Bom, boa tarde a todos. Bom, boa tarde a todos, conforme anunciado ontem, hoje é dia 13 de janeiro de 2021. Hoje é dia 16 de janeiro, Rafael. Olha, eu estou falando com o economista, a gente fica até com medo de errar números. 16 de janeiro de 2022. Pessoal, eu estou aqui com o meu amigo e professor, doutor, titular da Universidade Federal do Rio Grande do Sul em Economia, Gleison Guerreiro. Queria te dar boa tarde, Gleison. Obrigado, Rafa. Começar pedindo, doutor, que você diga um pouquinho da sua trajetória, onde você fez faculdade, fez mestrado como. Começa aí. Obrigado, Rafa. É um prazer enorme estar aqui essa tarde gostosa aqui, Adamantina, conversando contigo. Bem fresca, ontem estava muito quente. Bem, então é um prazer estar aqui, conversar um pouco, à vontade, sobre esses assuntos tão complexos, e tentar fazer com que eles fiquem um pouco mais palatáveis para o grande público, para quem não está assistindo agora ou depois. Então, obrigado pelo convite de a gente estar aqui, batendo esse papo. Então, vamos lá. E oportunidade também, né? Onde você cursou a faculdade, Gleison? Eu já sei, né? Mas para o nosso público saber. Como a gente sabe, é muito difícil lá um garoto de 17, 16 anos escolher uma vida profissional de forma tão cedo, né? Eu fiz, então, vestibular para economia, eu fiz ciências econômicas, então, na Universidade Estadual de Londrina, entre 1995 a 2000. Depois eu fiz mestrado em economia pela Universidade Federal de Santa Catarina, né? Florianópolis, de 2002 a 2004. E nesse tempo, então, de 2003 a 2004, 2003 a 2007, eu trabalhei aqui em Damantina, fui professor da FAE, também tinha sido professor colaborador na UEL, né? Nos anos 2005, 2006. E fui para fazer o doutorado em economia na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, em 2008. Então, você foi professor aqui na FAE, né? Fui professor em 2004, 2005. Ah, vamos dar um abraço, mandar um abraço a todos os professores da FAE. Eu sou aluno na FAE hoje, meu professor de economia foi o professor Buxala, você conhece ele? Grande Buxala. Grande, né? Mestre, doutor. Profissional, grande profissional. O próprio Reinaldo Turra, né? Que é um primo distante, mas também faz parte da família, né? Minha avó, né? Por parte de mãe, também era Turra. Enfim. Então, em 2008, fui a Porto Alegre, né? Aliás, em 2007, eu já estava em... Eu tinha voltado a trabalhar com o meu antigo orientador do mestrado em Florianópolis. Então, lá eu trabalhei em vários projetos com o professor Silvio Cario, inclusive organização de alguns seminários, né? Na Universidade Federal de Santa Catarina. Fiz o projeto trabalhando com ele lá. Dei aula em Criciúma, né? Nesse tempo também. Fiz o projeto doutorado, porque você entra com a apresentação de um projeto, né? De pesquisa sobre a área de interesse, né? Que você vai fazer a sua tese de doutorado. E o meu projeto passou na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, que é um excelente centro de estudos de economia, né? Nossa universidade hoje lá, três, quatro anos consecutivos, melhor graduação em economia do Brasil. Nossa pós-graduação também é uma das melhores do Brasil. E aí eu fiz doutorado lá, entre 2008 a 2013. Eu defendi minha tese em fevereiro de 2013. E nesse intervalo também trabalhei no Instituto de Pesquisas Econômicas lá do estado do Rio Grande do Sul, né? Fundação de Economia Estatística, que é tipo um IPEA local, que subsidiu o planejamento do estado do Rio Grande do Sul, né? Como se fosse a SEAD no estado de São Paulo, né? E aí eu acabei passando no concurso da própria universidade, né? E entrei como professor, estou como professor até os dias de hoje. Há oito anos, professor da Universidade Federal. Maravilha. Então, professor Gleison, o que nós vamos falar aqui hoje, né? Vamos tirar as dúvidas das pessoas leigas como eu, né? Por isso que eu peço, por gentileza, que o professor fale numa linguagem que pessoas que não entendem muito de economia possam entender. Eu quero saber sobre por que a inflação está alta, quero saber sobre investimento na Bolsa de Valores, criptomoedas, se é uma Bolsa e não é. A gente vai estar abordando todos esses assuntos aqui. E eu vou começar com uma pergunta até um pouquinho simples, mas só para a gente contextualizar a nossa conversa aqui. Eu queria perguntar como é que nasceu o dinheiro, como é que nasceu os bancos, claro, né? De forma bem sucinta. Uma pergunta super interessante. Como nasceu o dinheiro? Bom, vamos dizer assim, por mais que exista uma posição contra a ideia que o homem nasceu já com um instinto ou uma cultura de permutar uma coisa para outra, né? Já a questão é que se fala muito do escambo, né? Onde não existia moedas, as pessoas tinham que trocar mercadorias entre si, que é o escambo, né? E a dificuldade também de se trocar mercadoria, porque tem que haver um duplo interesse na troca. Então, uma pessoa lá está precisando lá de açúcar e a outra está precisando de água de coco, vamos supor, né? Se aquele que tem água de coco não está precisando de açúcar, ele tem que achar outro produto lá. Então, a moeda, ela nasceu nas sociedades antigas. Então, há vestígios de moeda em civilizações muito antigas que ajudam as trocas, as trocas econômicas. Ela amplifica as possibilidades de trocas, né? Então, só para ver se eu entendi. Antigamente, a pessoa produzia arroz, a outra produzia, criava frango, por exemplo, aí eles trocavam os produtos. Aí a moeda veio para substituir... Por exemplo, lá na Polinésia, o pessoal, uma civilização bem antiga, usava conchas como moeda. O próprio sal já foi utilizado como moeda, uma mercadoria, uma mercadoria que tem uma utilidade para todo mundo, que seja um equivalente geral e que todos os agentes, vamos dizer assim, todos os indivíduos aceitem essa moeda como troca, porque ela é amplamente socialmente aceitável. Então, a moeda institucionalmente, ela tem que ser aceitável, como essa unidade comum de valor, um equivalente geral do valor. Então, outras sociedades, cabras, outras... Enfim, a denominação da moeda nas sociedades foi para facilitar as trocas econômicas. Agora, juntando com a ideia, como que a gente, vamos dizer, mais parecido com a civilização que a gente tem hoje, é um fenômeno complexo, por exemplo, onde nasceram os bancos. Então, se a gente voltar ali na Idade Média, principalmente na Itália e na Europa, a gente tinha ali que as pessoas... Alguns avanços importantes na agricultura permitiam que se produziam um excedente econômico. Isso é importante porque, enquanto que a sociedade, tudo que ela produz, ela consome, ela não consegue acumular riqueza, né? Ou seja, ela não consegue aumentar a produção de um período para o outro. Então, a sociedade como a gente conhece hoje, ela só foi possível porque alguma... Por exemplo, utilizam de arado nas fazendas, na Idade Média, permitiu que aumentasse a produtividade agrícola, menos trabalhadores trabalhariam nessa atividade, então, permitiu o deslocamento de pessoas do campo para as cidades. Isso é condizente com o fenômeno de urbanização europeia. E, a partir daí, as pessoas, os indivíduos, as famílias, foram acumulando excedentes. Geralmente, excedentes, num primeiro momento daquele recurso, claro que ela tinha um excedente, que ela produzia, mas foi estabelecido um amplo comércio entre os países europeus, principalmente capitaneado pelas cidades-estados italianas, que não só comercializavam o excedente que existia em nível europeu, mas também comercializavam não-mercadorias que vinham do Oriente Médio, da própria... da Índia, como os genoveses da China. E ali também, por inglês que pareça, esse excedente, então, acaba se mostrando que os bancos começam a nascer no sentido de eles, os bancos, eles nascem na necessidade das pessoas tentarem, vamos dizer assim, proteger a sua riqueza, proteger a sua riqueza, em forma principalmente de ouros e moedas. Então, os bancos nascem principalmente na Itália, e esses italianos acabam, a partir do século XIV, acabam desenvolvendo um sistema monetário que eles conseguem trocar múltiplas moedas de vários lugares da Europa e conseguem unificar um sistema de pagamento europeu. Então, os banqueiros, principalmente de Gênova, se tornaram muito importantes na transação das moedas inter-europeias, vamos dizer, principalmente... E eles... Então, o aparecimento dos bancos é um fenômeno italiano, principalmente. E também dos alemães. Deixa eu ver se eu entendi. Então, o excedente da riqueza que não era usada, eles guardavam, e aí surgiu os bancos, eles sabiam que ele tinha uma riqueza ali acumulada. Porque as quatro cidades também italianas, elas foram... Elas foram... Esse pessoal das cidades, Gênova, Veneza, Milão e Florença, eles, vamos dizer assim, monopolizavam o comércio transatlântico, não era transatlântico, era mediterrâneo, porque eles pegavam as mercadorias no Oriente, tanto na Índia como no Oriente Médio e também na China, e distribuíam esses produtos em toda a Europa. Então, eles foram os primeiros povos a... Vamos dizer, eles que... Foi a partir da Itália que surgiu o capitalismo comercial. E foi a partir da Itália que depois se difundiu tanto para a Espanha quanto Portugal e depois, posteriormente, para a Holanda que capitanearam o capitalismo comercial, através também das colônias, da descoberta do novo mundo e do estabelecimento de colônias nesse novo mundo, tanto no Oriente, como Portugal, quanto a própria Espanha na América Latina, principalmente na América Hispânica, vamos dizer. E é interessante que, nesse caso, a Espanha foi o primeiro, vamos dizer, o primeiro império mundial foi Portugal, o segundo mais importante depois, quando a Espanha invadiu Portugal, foi a Espanha. E eles tiveram uma vantagem quando chegaram na América Latina, praticamente, eles tropeçaram em ouro, prata e esmeralda. Descobriram isso aí. E quando eles retornaram com essa riqueza para a Europa, teve uma grande expansão da economia europeia e também um grande processo inflacionário, inflacionário, inclusive, nesse período do século XV e XVI, principalmente no século XVI com descoberta da prata de Potosí, em São Perú. Glaucio, só te interromper um pouquinho, o seu som está rachando um pouquinho aqui para mim. Alguém que está assistindo está achando que o som está ruim? Será que estou falando alto demais? Não, acho que não. mas olha aí, a Marisa Cardoso, se estiver com a gente, boa tarde, Marisa, a Fabiana, a Rogéria, a Cristiane. Alguém pode fazer um comentário dizendo se está ouvindo bem o som do professor Gleison? Porque se não tiver, a gente já muda o microfone. O som está bom. Obrigado, Érica. Obrigado, Aline. Obrigado. Então, tá, vamos continuar. Só deve estar dando um problema. Então, resumidamente, o que aconteceu? Os bancos, então, pegavam essas reservas, esse excedente monetário em forma de moedas de ouro e emitiam certificados de depósitos que eram aceitos, de forma aceita, porque eles representavam depósitos em moeda forte, vamos dizer, em metais. Então, todos os agentes começaram a aceitar os papéis que estavam lastreados nas moedas de ouro que estavam depositadas nos bancos. é bem complexo, né? antigamente, quando veio esse ouro, só para a gente tentar manter uma linha cronológica, quando eles descobriram o ouro, o dinheiro que eles emitiam, eles tinham um ouro lá, né? A gente escuta muito dizer isso. Exato, tinha uma reserva de ouro ou de prata, principalmente de ouro ou de prata, garantindo as transações, os papéis de circulação emitidos pelos bancos como certificado de depósito, né? e depois esses certificados foram fracionados em quantidades menores, onde saiu o papel moeda, onde acontece a invenção do papel moeda. Porque, né? E é interessante que esses banqueiros italianos, principalmente os genovedos, eles foram, né? Capitanearam essa forma de conseguir fazer com todas as moedas, cada região da Europa tinha um peso da moeda diferente, né? Uma quantidade de ouro na moeda diferente, então tinham valores diferentes. E quem eram os banquetos que intercabiavam todas as moedas ao mesmo tempo foram esses banqueiros, né? Genoveses. Legal. E hoje, professor, hoje ainda o dinheiro que está na rua, assim, no mercado, que a gente usa, que está aqui no nosso bolso, no banco, ele ainda tem esse ouro ali equivalente ou não? Não. Não tem? Não temos. Então quem que emite esse dinheiro? Os Estados Nacionais, né? Ou seja, como eu falei, uma moeda para ela ter confiança na circulação como reserva de valor, ela precisa de que todos os agentes confiam no poder de compra dessa moeda. O sistema, vamos dizer, o padrão ouro, ele vigorou, assim, a todo vapor, vamos dizer, uma taxa de câmbio fixa entre a libra e o ouro até 1940, até o final da Segunda Guerra Mundial. A partir da Segunda Guerra Mundial até 1963, vigorou o padrão que é conhecido como Bretton Woods, onde a moeda de conversibilidade mundial que lastreava as transações do comércio internacional era o dólar e o dólar estava lastreado também em 35 onças de ouro. E até 1972 isso foi muito bem, mas a partir dos Estados Unidos começou a ter amplos déficits no balanço de pagamento, ou seja, e emitir moedas e títulos para honrar os compromissos externos, esse sistema de Bretton Woods também ruiu. Por causa de uma política fiscal e monetária muito expansionista nos Estados Unidos, esse sistema que equivalia à quantidade de dólar em ouro deixou de existir e aí, a partir daí, nós temos o sistema de câmbios flutuantes e basicamente o que eu comentei é baseado na confiança dos agentes em relação institucional, inclusive, em relação ao poder de compra da moeda. E se convencionou o dólar com padrão de riqueza e outras moedas tentam competir com o dólar para pegar um pouco dessa parte de reserva de valor das transações e da dominação da riqueza mundial. É complexo, viu? Hoje, as moedas são fiduciárias. O que significa isso, professor? Ela tem curso forçado pelo Estado, ou seja, todo mundo é obrigado a aceitar a moeda, aquela moeda de curso forçado para o Estado que ficou denominada moeda fiduciária. Ela não tem um valor intrínseco, como se dizia assim. ela é legal para cumprir contratos, para... Então, ela é a moeda de um país, ela é de curso forçado, institucionalmente forçado pela lei. moeda fiat ou moeda fiduciária. Tá. Professor, você falou em agentes econômicos. Quem seriam esses agentes econômicos do mercado? Eu estudei na faculdade, o professor Buchala, que já mandamos um grande abraço para ele. Eu lembro que ele me explicou que, de um lado, tem o governo, de outro lado tem as empresas, de outro lado tem o trabalhador que troca a mão de obra dele pelo dinheiro. É mais ou menos isso? Você poderia dar um... Rapidamente, explicar isso a gente? Então, a gente já teve uma introdução ainda da amplitude do que é a ciência econômica. Ou seja, se for uma determinação simples, aquelas que estão nos livros básicos dos manuais de economia. A economia cuida da produção, distribuição e consumo de produtos e serviços da sociedade. Produção, distribuição e consumo de produtos e serviços. Outros economistas vão chamar a economia como a ciência da escassez. O professor Buchala dizia assim, a escassez. Por que ela estuda os modos de produção, distribuição e consumo? Porque envolve as decisões dos agentes econômicos, tanto o nível microeconômico do consumidor, do produtor, da firma, da empresa, quanto também as decisões econômicas do governo, das melhores decisões econômicas dos governos. Então, ela estuda essa... E não é tão simples, estuda a produção de riqueza. Por exemplo, dentro da produção de riqueza, um dos fatores que influenciam toda a estrutura de custo industrial e social é a tecnologia. Então, a tecnologia é uma característica central dos modos de produção em qualquer sociedade. A tecnologia permeia os modos de produção. Hoje, nós temos uma tecnologia mais avançada possível, como indústria de circuitos integrados, semicondutores, ou na indústria química fina, a própria biotecnologia. A tecnologia, por trás dessas formas de produção, geralmente, acabam definindo como uma sociedade produz produtos e serviços. Então, a intervenção do Estado é fundamental do ponto de vista econômico. Do ponto de vista científico e tecnológico, sem dúvida alguma. E aí que está, professor, a grande diferença dos sistemas que a gente estudou já, para quem estudou, do comunismo, socialismo, capitalismo. a economia estuda essas formas de organização econômica. E o que está por trás dessas organizações econômicas são os marcos institucionais e políticos. Como que é, por exemplo, a diferença do capitalismo para o comunismo? Daria, assim, rapidamente para dizer? De forma que eu vou entender? Porque não é simples, não é? Quem foi o primeiro economista que viu a viabilidade de uma sociedade fundada na livre iniciativa e na propriedade privada foi o Adel Smith, na Riqueza das Nações. O impressionante é que ele conseguiu ver lá, em 1776, a viabilidade de uma sociedade baseada na propriedade privada e na livre iniciativa individual, na psicologia social, no sentido de que as atividades são capitalizadas pelo interesse próprio. aquela velha coisa lá do egoísmo, as pessoas são egoístas, então ela busca o melhor para si e para a Dan Smith ele vir, então, essa sociedade que a busca do alto interesse individual levaria o ótimo social, porque a partir do que há especialização social do trabalho, as pessoas se especializam, os indivíduos se especializam, as empresas se especializam, e na busca de lucro nessa busca ela aumenta a produtividade social e isso acaba beneficiando toda a sociedade, por isso que essa busca do alto interesse levaria a um ótimo social. Então, ele viu a viabilidade de uma sociedade, isso não é pouco, porque ele escreveu quase 250 anos atrás, um pouco mais, 1776. E aí, é o sistema que nós temos aqui no mundo ocidental, dá para se dizer, salvo algumas exceções aí, que curva comunista. É claro, por exemplo, a gente estava conversando antes, o John Nash, o John Nash, a partir de modelo de teoria dos jogos, chegou à conclusão que nem todas as decisões individuais levam a ótimos privados. Então, quando você coloca a teoria dos jogos, por exemplo, interação estratégica de empresas, por exemplo, oligopólios, algumas decisões de alguns oligopólios podem não ser benéficas de toda a sociedade, é onde o Estado entra, regulando... Para regular isso. Para regular isso. Então, por isso que eu falei, dentro dos marcos institucionais, porque a economia, direito, política, e muitas outras ciências estão muito ligadas à economia. É difícil... Eu sou... Vamos dizer, eu posso me definir como de uma geração de economista político, que envolve história, sociologia, política, cultura, tecnologia. ou seja, a gente não... A gente está muito ligado nessas mudanças seculares da tecnologia, das instituições, da cultura. Então, por um lado, você deu aí uma breve descrição... Vamos falar do socialismo. do capitalismo, que a ambição humana seria uma espécie de estímulo, o egoísmo humano para as pessoas se especializarem, trabalharem mais, conquistar mais, ficar mais rico, e o próprio mercado se autorregula. Essa seria mais ou menos a ideia do capitalismo. A ideia do Adesmit era que, quando os agentes buscam os seus interesses, ele leva um bem social, porque a divisão social do trabalho faz com que a produtividade econômica aumente. Então, quando os agentes são especializados, ele consegue se especializar em determinado ramo, tanto industrial quanto lá nos serviços. a produtividade econômica desses negócios aumenta. Pela própria evolução dos negócios, da tecnologia, da acumulação de capital, do próprio processo de novas divisões, divisão do trabalho que se engendra a partir do estabelecimento desses negócios em termos privados. Então, uma coisa interessante, a gente pode ver em lugares onde o mercado é maior, uma maior divisão social do trabalho do que onde o mercado é menor. Então, se pega uma cidade, por exemplo, de 500 mil habitantes, a gente tem uma especialização no trabalho, uma amplitude da divisão do trabalho muito maior do que de uma cidade como a Damantina, por exemplo, de 40 mil habitantes. Porque o mercado é maior, ou seja, as pessoas podem, as empresas podem se especializar mais. E também acaba o mercado sendo suficiente, suficientemente grande para que outras atividades econômicas nasçam. É interessante. E, do outro lado, temos o socialismo ou o comunismo. Qual seria a grande diferença? É bem interessante, como a gente vai falar de modos de organização econômica, social, você pode contextualizar historicamente por que algumas ideias nascem e por que alguns argumentos também se mostram historicamente válidos em alguns momentos e não válidos em outros momentos. Então, a contextualização histórica dos argumentos econômicos é muito importante. Ou seja, o que um pensador econômico falou 200 anos atrás, a gente não pode colocar igualmente uma sociedade de alvoamento desenvolvido como o que a gente tem depois do muito tempo. Mas estou para te dizer que o Adam Smith acertou muita coisa. Ele conseguiu ver muito lá na frente. O socialismo nasce dentro de uma crítica capitalista, do funcionamento de onde sai esse excedente econômico. De onde nasce esse excedente? Então, os economistas clássicos, Adam Smith, David Ricardo e o próprio Karl Marx, para eles, o que leva a geração de excedentes, o que cria valor é o trabalho. É a teoria do valor do trabalho. Por isso que eles são chamados de economistas clássicos. O que cria valor é o valor do trabalho, é o trabalho. Já já a gente vai responder a pergunta do nosso amigo, grande amigo, do Toninho Moreno. grande colega do Antônio Moreno. Já já a gente vou até deixá-lo aqui para a gente não esquecer. E quem tiver perguntas, tá, pessoal? Pode mandar. Aproveitem aí que nós temos um especialista aí. Já já nós vamos falar de... A pergunta do Toninho. É, já já nós vamos falar de educação financeira, que eu estava conversando com o Glarso antes, é muito importante. Aplicação na Bolsa, se é legal ou não, como fazer as cautelas, vamos falar de criptomoedas, o que que é isso, né? Porque eu até hoje não entendi direito se é o dinheiro do futuro, mas já já a gente chega lá. Vamos terminar de falar sobre o comunismo, então, primeiro, professor. No caso, a crítica que o Karl Marx faz sobre o funcionamento de uma sociedade capitalista, baseada, então, no valor do trabalho, praticamente o excedente lá das atividades econômicas privadas, né? Ele fala que seria do trabalhador, que quem gera a riqueza é o trabalhador, no sentido prático, tá? Seu excedente é criado pelo trabalho. Então, em última instância, esse excedente teria que ser do trabalhador. Bom... Faz sentido, né? Faz sentido. Faz sentido. E outra, ali naquele momento, ali, 1860, 1870, a jornada de trabalho era de 16 horas, como a gente sabe. Crianças trabalhavam nas fábricas, mães grávidas, então, não tinha regulação do mercado de trabalho. Então, toda a regulação do mercado de trabalho nasce depois dessa crítica. O trabalhador, ele teria que ter algumas regras que os patrões, até pela uma questão humana, uma convenção, sobre os direitos do trabalho, né? Professor, isso se deu principalmente pela Revolução Industrial, né? É, depois, Rafa, depois ali... houve aquele êxodo rural, muitas pessoas foram para as cidades trabalhar nas fábricas e aí eles eram realmente explorados, né? Trabalhavam, como você disse, jornadas muito longas, mulheres ganhavam menos, não tinham onde eles morarem, crianças, trabalhando. E essa foi a crítica do Marx, então, ao sistema capitalista. E eu tenho que concordar. A crítica de Marx, né? Ou seja, ele, na verdade, ele estudou o funcionamento por dentro de uma economia capitalista. Então, como, resumidamente, uma economia capitalista funciona? Através de acumulação do excedente, ou seja, o excedente lá do processo de criação de riqueza, isso gera excedente, essa forma de organização social capitalista que a gente tem, e o capitalista reinveste esse excedente. Então, você tem um processo de acumulação de capital. você entendeu? E é um processo praticamente indefinido no ponto de vista capitalista, esse processo de acumulação de capital. Bom, ele falou, ele tem uma obra extensa, importante, porque parte dessa crítica do sistema capitalista, que levou a mudanças políticas também, e teve impactos na forma de como nós vivemos hoje, por toda a regulação do trabalho, e depois a própria legislação trabalhista nasce desse esforço de regular essa relação capital-trabalho. É, isso é importante. E as ideias socialistas, depois, na Revolução Bolchevique, já seria uma derivação das ideias de Marx de que, de um sistema baseado em uma propriedade estatal da propriedade. ou seja, onde não há propriedades dos meios de produção. Ou seja, quem é dono dos meios de produção é o Estado. Então, numa sociedade socialista, comunista, como a Exo-Méu Soviética, não tem propriedade privada. Tudo é do Estado. Tudo é do Estado. Também, isso, acho, assim, do meu ponto de vista como leigo no assunto, é um desestímulo também, porque... Exato. A pessoa não vai querer se trabalhar mais, acordar mais cedo? Se for pegar a própria... Chegando no final da própria União Soviética, as reformas da Penestroika e da Glasnost, instituídas pelo Gorbachev, era uma abertura econômica e política da União Soviética. Isso quer dizer o seguinte, que, quando os soviéticos perceberam lá o nível de bem-estar de vida da sociedade capitalista, onde é sistema baseado na livre... É uma parte na livre-iniciativa, é claro que o Estado vai ser importante em qualquer sociedade, mas... Ou seja, no socialismo, no socialismo, o regime socialista comunista, ele acaba prejudicando um pouco, um pouco não, bastante da produtividade e da inovação. Ou seja, a inovação e a produtividade, as pessoas não têm, vamos dizer, o interesse ou a vontade de aumentar a produtividade. Para mim, faz sentido, porque o que gera isso seria a competitividade. Exato. E, se não há rivalidade, as pessoas tendem a se acomodar. Faz sentido. Faz sentido. A grande crítica é isso aí, a sociedade soviética, modo de organização, tinha pouca produtividade e baixa inovação. Então, é praticamente um consenso de que o Estado não consegue substituir toda... Ainda mais no Globo, numa sociedade com acesso à informação como nós temos pela internet, uma disponibilidade de conhecimento sobre tantas ciências. Tudo que você quiser estudar, você consegue estudar. Tudo, praticamente. Até física nuclear. pela internet. É verdade. Então, é difícil o Estado, um Estado, conseguir substituir as decisões e o aprendizado dos agentes econômicos. O Estado não tem condição de substituir produtivamente todas as decisões dos agentes. mas isso não quer dizer que o Estado não seja fundamental em muitas das áreas, como a gente pode continuar conversando em seguida. Sim. O Estado é essencial, mas, vamos dizer assim, não tão dominador. Estou usando termos aqui de leigo. Ele é essencial em algumas áreas para evitar, por exemplo, o monopólio para a área de saúde, educação, para a área de segurança pública. Mas, se ele também segurar todas as áreas de produção, todas as indústrias, vai causar um problema de produtividade, inovação, como você colocou. Então, entendi. Seria mais ou menos um balanço entre essas duas ideologias que seria o ideal. Vamos pegar lá. Os adeptos, acreditar no livre mercado, não só no mercado ou acreditar só no Estado, são duas ideologias contrapostas que se provou historicamente que nenhuma funciona. Nenhuma sociedade funciona só com o Estado e outra só com o mercado. Há um ajuste fino entre o tamanho do Estado e o tamanho da iniciativa privada, que seria, vamos dizer, chegaria, talvez, em alguma coisa ideal, que é uma palavra ideal, também é uma palavra metafísica, o que é ideal. Mas, eu sempre digo, se o Estado não fosse importante, fala para os Estados Unidos privatizar a NASA. É. Mas, por outro lado, professor, já já a gente vai, tá, pessoal, chegar nos temas mais próximos próximos da nossa realidade, como eu falei, educação financeira, criptomoedas, aplicação na Bolsa, a política econômica local, o que seria bom para a gente tentar fomentar o desenvolvimento econômico aqui. mas, a gente teve exemplos, professor Glazer, por exemplo, da Alemanha Ocidental e Oriental, e também do Vietnã, que separou, de Taiwan, né, que tem uma questão política importante, que nós não vamos discutir hoje, mas a Coreia do Sul e a Coreia do Norte, todos esses exemplos que eu dei, onde separou para o lado comunismo, adotar um regime comunista? Por exemplo, Coreia do Sul e Coreia do Norte. A gente consegue visualizar uma diferença bem grande, né, do bem-estar social da população na Coreia do Sul, por exemplo, em relação à Coreia do Norte, o PIB, a renda per capita, a qualidade de vida das pessoas, né, isso aí é visível, né? É muito interessante, né, muita gente acha que a Coreia do Sul desenvolveu só a partir da educação, né, a gente tem que lembrar que a Coreia, tanto a do Norte quanto a do Sul, era uma ilha só, foi colônia do Japão até 1953, na proximidade de 40 anos, tá? E ela sendo colônia do Japão, o Japão instalou uma indústria petroquímica, siderúrgica importante no Norte, que depois da Segunda Guerra acabou ficando para a Coreia do Norte. A Coreia do Sul, depois da Guerra da Coreia de 1953, né, ficou praticamente agrária, sem infraestrutura nenhuma, extremamente pobre. E aquilo ali praticamente foi um modelo de desenvolvimento, claro, com muito esforço do povo, né, sul-coreano, sem dúvida alguma, né, porque não é, não é, os países, né, do Ocidente que ajudaram ao desenvolvimento coreano, também não, a Coreia não teria sucesso se o povo não respondesse de forma, né, como respondeu, proativa, como respondeu, com a educação. Mas os Estados Unidos, por exemplo, no final da guerra, implementou uma grande reforma agrária na Coreia, logo após a guerra. Se a gente for pegar o investimento que os norte-americanos fez em toda, o final da década de 50, 70% do investimento foi bancado pelos Estados Unidos. As empresas que começaram a se instalar no início da Coreia, no início da década de 60, eram majoritariamente norte-americanas e japonesas. Claro que houve incentivo também ao empreendedorismo local. Então, muitas empresas norte-americanas, depois isso aconteceu com a China também, que se realizavam produção na Coreia, né, onde nasce a indústria têxtil, indústria eletrônica, já na década de 60, né, empresas japonesas, norte-americanas, e também foi nascendo um determinado, né, uma indústria nacional coreana. Em 1935, os Estados Unidos montam um centro de tecnologia também na Coreia do Sul, que foi muito importante para depois eles investirem em indústria petroquímica, siderúrgica, indústria automobilística, e depois, um pouco mais tarde, no investimento em indústria de semicondutores, onde nasce a Samsung, a LG, né, e essas empresas de tecnologia avançada na Coreia. Só para você ter uma ideia, 80% do comércio internacional da Coreia, no final da década de 70, era realizado com os Estados Unidos e o Japão. E quem financiou o desenvolvimento coreano, ali, né, porque no final da década de 80, a gente tem a crise da dívida dos países da América Latina, né, um processo inflacionário muito gigantesco que tinha ocorrido na economia norte-americana na década de 70, levou o presidente do Banco Central do Federal Reserve na época, né, o Paul Volcker a aumentar a taxa de juros para algo em torno de 17% em dólares, um pouco mais, por aí. Isso levou o Brasil a quebrar, o México a quebrar, a Argentina a quebrar, e a Coreia não, porque quem estava bancando o desenvolvimento coreano, os empréstimos internacionais, não tinha interesse nenhum que a Coreia quebrasse, ou seja, Estados Unidos e Japão. Então, eles foram, é claro que a educação foi muito importante, o investimento em tecnologia na Coreia foi muito disciplinado, né, a indústria coreana, ela já nasce voltada para o comércio internacional, diferente da do Brasil, que o objetivo era mercado interno, ou seja, os coreanos conseguiram aproveitar essas oportunidades, e o apoio dessas potências internacionais de se desenvolverem, principalmente até o final da década de 80. E isso não aconteceu no Brasil, né, nós aqui hoje, a gente vê, ó, vou falar até difícil agora, né, o setor primário da indústria, né, que é o agrobusiness, muito forte, mas a gente não vê um parque industrial tecnológico ainda no Brasil, né, tem alguma condição disso aconteceu no Brasil, professor? O que que deveria ser feito, né, vamos partir então do... Só para te dizer, né, ou seja, a Coreia, ela consegue manter uma, ela consegue manter pós ali, também houve um processo de abertura econômica muito bem feito a partir da década de 90, coisa que não aconteceu no Brasil, aqui se abriu indiscriminadamente a economia sem uma estratégia de desenvolvimento industrial. Foi na época do Collor, né? Foi, um pouco antes já do Collor, e já a operação de abertura tinha começado no Sarnay em 88, em 1988, mas principalmente no Collor e no FHC, porque quando você teve a estabilização monetária, aí que a queda das tarifas tarifárias se sobressaiu sobre, e a valorização cambial se sobressaiu sobre a competitividade da indústria brasileira, né, esse choque de oferta de importações, né, muitos setores morreram na década de 90, não houve uma estratégia de desenvolvimento industrial, diferentemente lá na abertura da economia coreana, né, não se abriu indiscriminadamente sem saber para onde a gente queria ir. A ideia que lá estreou isso foi uma ideia das vantagens comparativas lá do David Ricardo do século XIX, que foi um grande economista clássico, que, né, vai dizer lá que um país tem que se especializar no comércio internacional, naquelas atividades onde ele tem um ganho de especialização relativa da produtividade do trabalho, independentemente do que se faz. Então, a ideia é de que a gente tinha que se especializar no comércio internacional, em setores onde a gente tem vantagens comparativas. O que mostra as experiências desses países, do leste asiático, é que as vantagens comparativas são construídas com tecnologia, educação, principalmente, eu falo tecnologia e não bota ciência porque Coreia do Sul e Japão foram investir em ciência muito mais tarde. Primeiro eles cuidaram tecnologia, depois eles foram para a ciência. Então, eles investiram em tecnologia, em universidades, na educação de engenheiros, matemáticos, físicos, químicos, depois que eles foram despender recursos, investir recursos nas ciências básicas, vamos dizer, e aplicadas. E a China também foi bem parecida. Eles queriam se industrializar e se desenvolver depois que eles tinham bastante acidente, eles foram investir em ciência. Mas, e no Brasil? Mas, enfim, só retomando, nós temos um amplo processo de industrialização na década de 90 e se aprofundou muito na última década, porque não se fala muito da década perdida lá de 1980 a 1989. Mas a década anterior foi pior do que a década de 1980. Nos anos 70 foi pior em termos de industrialização. Não, a década de 2010 a 2019. Ah, sim, porque eu ia até te perguntar, teve durante um período do regime militar que chamavam de milagre econômico brasileiro, né? Eu até ia falar, ué, mas que chegou a crescer, acho que 20% ao ano, o país? Bem, Rafa, eu estudei bastante o processo, como se deu esse processo de industrialização no Brasil. É um assunto que é recorrente nas universidades, porque a gente busca entender o passado para tentar criar alguma estratégia de solução para o futuro. Então, o que aconteceu foi que esse processo de industrialização brasileiro, principalmente, que foi acelerado na década de 1950, uma grande entrada de empresas multinacionais no Brasil e um processo de industrialização fechado, isso é, um processo de industrialização onde a base é o mercado interno e não a competitividade para se exportar, também criou no Brasil uma indústria com reserva de mercado, ineficiência, baixa inovação até o final. É claro que a indústria brasileira virou uma... Ali no início da década de 80, se exportava muito bem de capital, alguns setores tinham ido muito bem, próprio setor automobilístico, caminhões, máquinas agrícolas, tratores, alguns bens de capital, próprio, provavelmente, a Embraer, que nasceu em 68, 69, já se exportava aviões, ali no final da década de 70. É claro que teve setores e empresas que se deram, que saíram vitoriosos no processo de industrialização. mas uma pequena parte da indústria brasileira investia em P&D naquele período, principalmente em desenvolvimento tecnológico de produto. O que é P&D, professor? O que é P&D? Pesquisa e desenvolvimento tecnológico. Se você pega... poucas empresas tinham, vamos dizer, institucionalizado departamentos de pesquisa e desenvolvimento. A ideia é de você desenvolver inovação de forma contínua dentro da empresa. Então, o processo também, por mais que houve um amplo processo de crescimento do Brasil, tanto industrial, serviços e infraestrutura, capitaneado ali no final pelo governo militar, ali de 64 a 85. Claro que não é... Também, né? Eu acho que faltou uma estratégia de especialização industrial. Sem dúvidas. A ideia é dizer, vamos fazer tudo, porque nós somos uma economia grande e vamos se diversificar, mas nenhuma dessas era realmente competitiva em nível internacional. Isso é para concorrer com o japonês, alemão e norte-americano. Entendeu? Por quê? Porque por causa dos baixos investimentos em desenvolvimento tecnológico na indústria doméstica. Mesmo entre as multinacionais. Então, a gente pode dizer, porque todo mundo sabe que o Brasil é um país rico em termos de recursos naturais, águas potáveis, petróleo, terra fértil. Nós sabemos disso. Então, a gente pode dizer, professor, que se o Brasil tivesse tido uma política econômica, não vou nem dizer ideológica, mais econômica, mais voltada para desenvolvimento de tecnologia, nós poderíamos ser uma potência como é os Estados Unidos? Qual é a nossa diferença pelos Estados Unidos? Eu sempre digo, não importa se você... É muito importante o agronegócio e atividades primárias no Brasil. A tecnologia da Petrobras é fantástica, ela propriamente desenvolveu lá a extração de petróleo em águas profundas, ultraprofundas. uma tecnologia genuinamente brasileira desenvolvida com parceiros da Petrobras, engenharia, a COP da Universidade do Rio. Enfim, você tem boas empresas no Brasil, a partir do... Você tem um processo amplo de desindustrialização na década de 90, 40 anos, a produtividade industrial em dólar não cresce há 40 anos, a produtividade dos serviços domésticos não cresce há 40 anos. a única setor que a produtividade vem crescendo de forma significativa no Brasil nos últimos 40 anos é a agropecuária. O Brasil é o celeiro do mundo, como dizem. Virou o celeiro do mundo. Nós saímos de uma produção mais ou menos de 60 milhões de toneladas no início da década de 90 para 300 milhões de toneladas de grãos e com um aumento muito pouco significativo, na verdade, da quantidade utilizada de terra. ou seja, houve um processo de mecanização, quimificação das fazendas, melhoramento genético que aumentou, levou de forma muito violenta a produtividade agropecuária. Eu digo precuária também porque, primeiramente, o genético de rebanho, isso levou a uma pujança muito forte do agronegócio brasileiro. É o único setor nos últimos 40 anos que vem, que a produtividade vem crescendo de forma vigorosa. então... Professor, deixa eu fazer uma pergunta. Só tenho uma pergunta que você fez. Eu costumo dizer o seguinte, se for pegar... Ah, os Estados Unidos. Os Estados Unidos é forte em tudo. Ele é forte na agropecuária, ele é forte na indústria, na tecnologia e nos serviços também, porque hoje não existe atividade industrial sem estar ligado aos serviços avançados. Quando a GE exporta uma turbina de avião no Brasil é tal a manutenção, o seguro, há um monte de serviços relacionados, já que estão embutidos lá na venda de um produto complexo e um ambiente de capital complexo como é uma turbina de avião. Então, há muitos serviços relacionados que são importantes também. Então, não é só questão da indústria, é uma questão também dos serviços de internet, o que nós estamos fazendo aqui, os aplicativos, o próprio estoque de dados, se fala muito das nuvens. Hoje, nós temos a Embraer, a Embraer é uma empresa de respeito. Há muitas empresas interessantes no Brasil que vêm já num processo de... poderiam citar várias empresas. O Graio, professor, eu queria só saber uma... Assim, não saber, pelo tudo que estou entendendo da nossa conversa, o que faltou no Brasil foi uma visão política mais assertiva do ponto de vista econômico. Podemos fazer essa afirmativa? Porque é um país que tem tudo como o Brasil. ele ficou para trás, acho que, do ponto de vista tecnológico, a gente não vai conseguir chegar nunca no nível que está os Estados Unidos, a China, Taiwan, esses países que já dominam essa tecnologia de semicondutores, etc. Então, foi uma decisão errada tomada lá atrás por políticas econômicas equivocadas? É isso que a gente pode dizer? É isso que a gente envolve muito mais... Não sei se você está me escutando bem. Estou ouvindo bem. Eu acho que envolve muito mais amplo, inclusive geopolítica. Então, aquele exemplo da Coreia é interessante porque ele mostra que a geopolítica foi decisiva nessa parte. tinha que ter uma Coreia do Sul contraposta ao desenvolvimento da Coreia do Norte. Aí veio o interesse. Acho que um processo autônomo e fora desse contexto geopolítico é difícil porque você tem que ter aliados internacionais que te permitem licenciar determinada tecnologia que você possa fazer na América Latina. Você tem que ter parceiros e também vamos dizer mais ou menos assim. Um tempo atrás, uns 10 anos atrás, o Brasil exportava super tucanos para a Venezuela e o governo dos Estados Unidos não deixou. Porque os aviônicos e a tecnologia dos aviões da Embraer e grande parte dos fornecedores da Embraer são as próprias empresas norte-americanas, a Lockheed Martin, a própria Boeing e outros parceiros lá da AGE e outros parceiros de grandes fornecedores de aviônicos norte-americanos, os americanos não vão deixar de se exportar de avião para a Venezuela, por exemplo. é legítimo, a tecnologia deles. Não tem... Então, sem, vamos dizer, não diria o aval, mas, sem uma ideia da parceria, uma relação amistosa com os países em permitir que o Brasil assimile tecnologia e parte dessa tecnologia seja desenvolvida no Brasil num processo de especialização, de investimento em tecnologia interna que complemente, talvez, um pouco do conhecimento que vem do exterior, que seja licenciado do exterior, posso dizer que é muito difícil você ter uma geração autônoma de tecnologia nacional. Mas, você tem exemplos de empresas interessantíssimas que vêm investindo aí não são muitas, inclusive nacionais, a gente poderia falar a própria WEG, que... Olha, em cima, Gleison, do que nós estamos falando, tem mais uma pergunta aqui do nosso querido colega Toninho Moreno. Quais as transformações que podemos esperar no pós-pandemia, em especial no Brasil? Vamos, então, partir para esse lado. O passado, nós ficamos para trás, acho que você já conseguiu dar um panorama geral do porquê, questão geopolítica, talvez decisões erradas dos gestores. Política econômica... Vamos ver daqui para frente. Política econômica, em termos de política econômica, você tem parte de razão, mas a gente não pode só ocupar a política econômica. Então, o que a gente tem no contexto dos últimos, vamos dizer, 30 anos, pegando o início da década de 90? Nós temos... Nunca... Nós tivemos uma estabilização monetária, mas o Brasil não conseguiu chegar a uma estabilização econômica, no sentido... Ou seja, com variáveis macroeconômicas condizentes com o processo de desenvolvimento econômico. Eu digo, principalmente, quatro preços que são fundamentais para o desenvolvimento também industrial, geração de empregos de menores qualidades no Brasil, que é taxa de câmbio, taxa real de juros, nível de impostos, incondizente ao nível internacional. internacional... Então, a gente precisa fazer a reforma tributária, não é? Não precisamos fazer reforma tributária, nós pedimos... Nós temos que acabar com a insegurança jurídica dentro do país, nós temos que... Muita coisa. Foi recentemente aprofundado os marcos regulatórios setoriais do investimento privado em ferrovia, saneamento básico. Foram mudanças importantes, também agora, vai acontecer no setor elétrico, a possibilidade do consumidor de escolher a distribuidora de energia, que ele vai comprar energia, você morou na Inglaterra, que na Inglaterra você escolhe, ou seja, como estimular a competição entre essas empresas, também, dos setores que são monopólios naturais, por natureza, usando um planasmo. Então, eu acho que esses marcos regulatórios, Torinho, foram importantes para... eu estou vendo o seguinte, se... só de ferrovias, aqui já está com autorização pronta para os próximos, para esse ano, para o ano que vem, tem 21 ferrovia que dá aproximadamente 6 ou 7 mil quilômetros de novos trilhos, aproximadamente mais de 100 bilhões de investimento privado no Brasil. Eu acho que isso vai gerar em torno de 2 milhões, 2 milhões e meio de emprego, só na parte ferroviária. Aí, você tem a parte do saneamento básico, que foi importante, universalizar o serviço de água e esvoto para a população, inclusive, mais carente. E temos outro... Qual o marco mais, Rafa? Nós tivemos o marco da... do empreendedor... do empreendedor... Banco Central Independente, a mudança, nova lei de falências, são tudo reformas microeconômicas que vão alavancar nossas taxas de crescimento com toda certeza. Vocês me cobram daqui uns 4, 5 anos se eu estiver errado. a não ser que tenha muito barulho político que pode acontecer, o Brasil é uma caixa de surpresa, que exacerba muitas condições macroeconômicas, eu digo taxa de juros mesmo, ou um nível de expectativa ruim que aborte as decisões de investimento, a expectativa das empresas de realizar investimento. Mas eu poderia dizer o seguinte, que em 2026, 2027, o Brasil está preparado para crescer 5% ao ano. Isso é uma excelente notícia. E, professor, então vamos lá, vamos entrar agora... De 26 ou 25, por um período de 10 anos, a gente vai ter um alto crescimento econômico. Vamos entrar agora, professor, eu sei que se a gente ficar aqui, você conhece de tudo, eu já conversei muito com você, é muito legal ouvir as suas histórias, você consegue passar para nós coisas que a gente nem imagina, mas vamos entrar no que a população mesmo quer saber. Por que dói no nosso bolso? Por que o preço da gasolina está tão caro? Por que a carne está tão cara? Por que a inflação está aí nos dois dígitos, no acumulado dos últimos 12 meses? Por que está acontecendo tudo isso? Por quê? Porque a gente está sofrendo demais. O que está acontecendo? Bem, o que aconteceu na pandemia, vamos tentar, já passou bastante tempo lá da nossa live, mas, em poucas palavras, é o seguinte, houve uma interrupção das cadeias de fornecimento de um amplo conjunto de setores com a pandemia. em outros setores houve um excesso de demanda, por exemplo, semicondutores, circuitos integrados. Então, as pessoas lá foram renovar computador, comprou mais celulares, faltou, queimou uma fábrica no Japão também que fornecia semicondutores para automóveis, então, faltou chips, circuitos integrados. Isso causou problema de aumento de preço e também interrupção na cadeia de produção de veículos, então, faltou automóvel. Então, o problema lá do Japão, na China, afeta nós aqui. A demanda de aparelho eletrônico cresceu tanto que havia um subinvestimento na indústria de semicondutores que faltou componente na indústria eletrônica. computador, celular, automóvel. O Brasil sofreu interrupção na produção de automóvel por causa de falta de chips. Tá? Tá, professor, desculpa, minha pergunta, só para assim, vamos por partes que esse tema aqui acho que interessa a todos. E minha pergunta, por mais boba que seja, eu sou leigo em economia, do seu lado, eu não sei absolutamente nada. Então, o problema da pandemia causou... Não, porque eu acho que é aqui que as pessoas querem mais entender essa questão da inflação, que isso afeta o nosso dia a dia. A gasolina está muito cara. A gente... O ano passado, eu lembro que com 120 reais eu praticamente enchi o tanque. Hoje eu coloco 200, não dá um tanque cheio. Esse fenômeno, então, se for pegar toda a... Vamos falar por partes. Vamos pegar, então, a questão da... Houve algumas interrupções nas cadeias também de fornecedoras globais, porque indústrias ficaram paradas no tempo onde, vamos dizer, no hápito do lockdown, algumas empresas diminuíram a produção. Por outro lado, você teve lá o auxílio emergencial, no caso do Brasil, foram lá 35 milhões, mais ou menos, de pessoas, 40 milhões que receberam 600 reais do governo. Então, esse dia eu estava vendo uma entrevista da Associação Nacional da Indústria de Aço. A indústria parou os altos fornos de aço. Ou seja, o estoque na indústria mobilística e os revendedores de aço no Brasil secaram, porque não sabia se o nível de incerteza ali em abril foi tão agudo que a indústria, muita indústria pesada parou de produzir. Então, a gente teve um aumento grande no preço de aço, não só no Brasil, nos Estados Unidos, na própria Alemanha, na Europa, na China. O minério de ferro saiu de algo em torno de 100 dólares, um pouco antes da pandemia, para 220 dólares. pegando lá a cadeia de aço. Vamos pegar a cadeia do petróleo agora. O petróleo foi uma coisa seguinte, aí eu vejo um pouco mais ampla a questão. No caso do Brasil, você teve, vamos falar da frente para trás, teve um aumento do preço do petróleo, algo ali de antes da pandemia de 55 dólares para 85 dólares, que está hoje, o barril de petróleo. E no caso do dólar, nós saímos de 4 reais e fomos para 5,50. Então, a gente teve um aumento de algo em torno de 55, aí, 40, 60% no preço do aumento do preço de petróleo em dólares, 50%. E na taxa de câmbio, a gente teve um aumento também dos 40%, 35%. Então, a política de preço da Petrobras, que está lá como uma responsabilidade lá, porque quem detém ações da empresa, que não é só, ela é uma empresa mista, estatal e tem acionistas privados, como ela é uma empresa mista, ela tem uma política a ser seguida. está lá quando ela abriu lá na venda, quando ela emitiu ações na Bolsa de Valores, que ela tem que seguir o preço do mercado internacional. Não tem como o presidente chegar lá e falar, eu quero que abaixe o preço, em função dela ser uma empresa de economia mista, como você disse. Rafa, é uma decisão política tão complexa que eu estou dizendo, aumentou muito o preço do petróleo. Por que aumentou o preço do petróleo? Por vários motivos. Um deles que eu acho o principal foi a política do FED, Federal Reserve, que a taxa de juros praticamente foi a zero novamente. Só para explicar, professor, o FED é o Banco Central dos Estados Unidos, mais ou menos isso? É isso aí, é isso aí. Eles injetaram tanta liquidez no mercado, ou seja, que lá, por exemplo, no primeiro choque do petróleo em 1973, onde o petróleo sai de algo em torno de 4 dólares para 12 dólares no primeiro choque, e no segundo choque sai de algo em torno de 12 dólares para 36 dólares em 1979, também estava ligado a políticas monetárias expansionistas do Banco Central norte-americano. Então, eu vejo a política expansionista do Banco Central norte-americano como um grande precursor dos aumentos de preço, principalmente das matérias-primas mundo afora, petróleo, minério, ouro, cobre, alumínio, enfim. Basicamente, lá, o primeiro choque foi claramente a política expansionista norte-americana lá com o Will Bretton Woods, emitindo títulos e moeda para pagar déficits externos, ou seja, acabou com a moeda, acabou aquele período onde o dólar era lastreado em reserva de ouro. Então, esse é um dos maiores motivos que eu acho que houve o aumento do petróleo em nível internacional. O segundo motivo também tem a questão da... problemas geopolíticos, como, por exemplo, o assunto do Irã, o embargo sobre o Irã, por exemplo. Também, eu acho que também levou o preço do petróleo. Aí você teve outros problemas também, os fretes internacionais subiram muito forte, falta de contêineres também impactou. E no caso do Brasil, já falando um pouco mais da inflação, também se tiver uma pior crise hídrica em 70 anos. Dois anos seguidos de laninha. A probabilidade de um ano, você ter laninha em um ano e ter probabilidade de laninha em outro ano é 7%. Então, você teve uma quebra de safra agrícola, aumentou o preço da carne, da soja, do milho, do açúcar, do álcool, da carne. Principalmente a carne. E aí subiu o preço da energia, subiu agora o preço dos fertilizantes, agrícolas, e também, no caso do gás, houve lá, o Putin fechou um pouco da torneira, fechou não, fechou bem a torneira do gás da Europa Ocidental. Está bem. essa política de transição energética pode se mostrar bem custosa por aumento do preço da energia, principalmente pelos árabes e pela Rússia. Então, professor Glaesco, nós estamos sendo afetados por uma crise econômica, pode-se dizer, global. e os outros países estão sofrendo também com a inflação? Nós temos aqui uma pergunta do nosso grande amigo também, o André Gilbertoni, o Andrezão. O Brasil sempre teve um estoque regulador de alimentos para manter um preço acessível para a população. E onde está esse estoque regulador de alimentos do nosso Brasil? É verdade, uma ótima pergunta, André, obrigado pela pergunta. Foi tomada uma decisão no primeiro ano do governo atual, eu não posso te falar com absoluta certeza de onde, quem tomou essa decisão, mas esses estoques reguladores foram vendidos em 2019. ou seja, não se esperar, a pandemia pegou o Brasil de calça curta porque houve uma decisão de vender uma parte dos estoques reguladores, Gilbertoni. Então, foi uma péssima decisão, quer dizer, infeliz, não dava para prever a economia, mas... Exato. Então, por isso que nós estamos aí, um dos fatores também é esse. Então, essa crise é mundial. Esses dias eu estava vendo nas notícias que a China estava fechando empresas por dois, três, quatro dias, outro país, tudo questão da energia. Eles estão com crise de energia para manter o parque industrial funcionando. Isso aí está afetando. Eu vi que, na Inglaterra, o preço do combustível principalmente do gás, do petróleo, subiu 200%. É. A inflação fechada, a nossa foi 10%, praticamente. A dos Estados Unidos saiu ao dado essa semana foi 7%. Normalmente era zero nos Estados Unidos. A maior inflação desde o início da década de 80, como eu falei, quando o Volcker teve que aumentar a taxa de juros para 18% ao ano, 17%. 19%, não me lembro, mas por aí, para uma política monetária extremamente restritiva para tentar dominar a inflação ali no início da década de 80 nos Estados Unidos. Então, é a maior inflação em 39 anos nos Estados Unidos, 7% ao ano. Meu Deus! Ela não é o final. O que foi agravado também no caso dos Estados Unidos, que o Laninha, como que é o resfriamento das águas do Pacífico, ele tem um impacto tanto no índice de chuvas e na produtividade agrícola no Brasil quanto nos Estados Unidos. Então, houve choque também de produtividade agrícola no milho e na soja norte-americana. porque o preço da soja e do milho está definido lá na Bolsa de Chicago e o clima nos últimos dois anos impactou muito forte a produtividade agrícola no Brasil e nos Estados Unidos, que também impactou bastante forte nos preços. Legal! Inclusive da carne, a carne suína, a própria carne de frango e sobre a energia na China, porque se for pegar a matriz energética da China, 60%, 70% é carvão mineral. É um dos países mais poluidores do mundo, e eles não estão nem aí. Eles falam vamos continuar poluindo e acabou. Exato! Há uma pressão internacional para que eles diminuam, eles são mais poluidores. Acho que um ano de emissão de gás carbônico da China, o Brasil em 100 anos não jogaria isso na atmosfera. E ninguém mexe com eles, porque tem medo daquele problema ali. Essa pressão da comunidade internacional sobre essa transição energética, o que aconteceu? Os chineses nesses dias, o mês passado, outubro, novembro, dezembro, acabou também, porque vai entrar o inverno lá, eles acabaram diminuindo a utilização de carvão, e os preços da energia andou subindo muito na China. Isso aí aumentou o preço, por exemplo, houve um impacto no Brasil do preço dos fertilizantes, por exemplo. Também. Professor, está chegando mais perguntas? Tema do Jirandir, do Cristiano, já já nós vamos responder. eu queria entrar, vamos tentar só sintetizar essa questão da inflação. Exato, é. Fala aí. Não, eu só queria, assim, dentro de tudo que você disse, o que eu pude observar, Então, você teve uma energia elétrica no Brasil, você teve impacto do preço dos alimentos pela quebra da safra agrícola, você teve impacto sobre o preço dos combustíveis, e, inclusive, devido a uma política mundial também de transição energética, uma política monetária altamente expansionista dos Estados Unidos que leva os produtores do petróleo sempre a rever políticas de preços da OPEP, isso aconteceu lá na década de 70 e também com toda certeza ocorreu agora. Para resumir, eu acho que seria isso. e, no caso, então, e o preço da energia elétrica, não é, Rafa? Porque faltou água nas hidrelétricas e o governo teve que acionar um programa de emergência para queimar óleo e o diesel em termo elétrico e isso teve um impacto grande também na energia elétrica no Brasil, no preço da energia. Então, eu, assim, consegui entender por tudo que eu ouvi você explicando e todas as notícias que a gente vê. Hoje é tão difícil ter uma fonte confiável de notícia, mas a gente pega um daqui, outro dali e tenta entender um pouquinho melhor. Então, uma crise mundial que está afetando todos os países do mundo e a gente pode dizer que, vamos colocar aí, 90% do responsável por essa crise foi a pandemia? Pode-se dizer que sim, Rafa. Pode-se dizer que sim, porque afetou todo mundo essa crise de inflação. Então, sintetizando, é isso, é uma crise que está no mundo todo e foi causada pela pandemia. O maior índice também na Espanha, tanto na Espanha quanto na Alemanha, o único país que, devido às suas condições, foi o Japão, que teve uma inflação de 0,6% em um ano, mas todos os países europeus com altas taxas de inflação, a Alemanha, a própria Alemanha, os Estados Unidos, Canadá, México, Argentina, foi 50%. Nossa Senhora. Nossa, eu queria depois que um dia nós fizéssemos uma outra live só de geopolítica aqui da América do Sul. E a Argentina sofreu com uma crise hídrica muito mais violenta do que a do Brasil. Porque o Anem, ele pega mesmo a região sul do Brasil mais forte. Então, a produtividade agrícola argentina despencou. despencou, né? A gente está vendo o sofrimento dos nossos irmãos, 50% de inflação em um ano, em 12 meses, é muita coisa, né? Uma coisa que custava para a gente, que é mais lei de entender, se custava 50 reais hoje, estaria custando 75 em um ano depois. é muita coisa, né? Pelo amor de Deus. Podemos fazer outra live sobre os problemas argentinos. Vamos deixar para a próxima aula. Vamos deixar a Argentina de lado um pouquinho. Vamos falar de coisa boa. Vamos falar, né? Até agora, a gente só falou de crise, de inflação, de erros do passado, alguns acertos também. Mas vamos falar de coisa boa. O que é a população? Vamos falar de educação financeira, que é um assunto que eu, lá na Inglaterra, percebi que as pessoas são muito mais antenadas a isso, tem curso até na escola para as crianças, tem cursos para técnicos, tem cursos de uma semana. Outra coisa que eu notei é que as pessoas, tanto nos Estados Unidos, que eu também morei por alguns meses lá, passei alguns meses lá, quanto na Inglaterra e quanto ouvir dizer, aí eu já ouvi dizer no Japão, as pessoas têm uma cultura de investimento na Bolsa de Valores. Exato. Eu acho que a questão da educação financeira vai abordar também a questão da Bolsa de Valores. Exato. Você, como economista, o que você diria? O que é a educação financeira? Como ela pode ajudar as pessoas? E tenta, no meio disso tudo, inserir a Bolsa. Se é uma boa, não é? Se você não sabe, é melhor ficar longe? Se você tem um sobrando? Como é que é isso aí? Vamos lá. Rafa, eu costumo dizer que a cidadania do povo, de um povo, também envolve a sua responsabilidade em relação à economia e o respeito que o povo dá para a sua moeda, no seguinte sentido. Se a gente levasse a conscientização do povo em relação, por exemplo, a uma disciplina em relação ao consumo, no seguinte sentido. Eu preciso comprar uma televisão e vou lá em uma loja de departamento, vou pagar a televisão em 12 vezes, há uma taxa de juros a 5% ao mês. Legal. Ótimo. Isso é uma bula ou não? Péssimo negócio. Péssimo negócio. Melhor guardar o dinheiro e comprar à vista. Tem uma definição de taxa de juros que é a antecipação da renda futura ou do consumo futuro para o consumo presente. Ela é interessante porque ela mostra o seguinte, quanto que eu vou não renunciar do meu consumo futuro para eu consumir no presente. E não tem lógica nenhuma se você for pagar uma TV à vista 3 mil reais, pagar 4 mil reais e 500 financiada e 12 pagar nela. Então, o primeiro passo, então, pela uma educação em relação à responsabilidade das pessoas, das famílias, em relação ao gasto. ou seja, uma ideia assim, se disciplinar para não pagar o mínimo de juros possível. Porque se ela antecipar muito o consumo futuro para o consumo presente, ela vai pagar essa taxa de juros muito alta e acabar consumindo menos no presente, indefinidamente. Então, essa conscientização... A lição número 1 é essa, então. Vamos... A conscientização sobre o valor da moeda... Vamos tentar pontuar. Vamos tentar pontuar. Eu vou pontuando aqui. Uma questão... Evitar... Evitar comprar a longo prazo produtos com taxa de juros embutidas. É melhor comprar à vista. A capacidade que a pessoa tem de fazer, quanto ela vai pagar num produto à vista e a prazo, ela tem que ter um discernimento da vantagem de se fazer isso. Mas não é só a parcela que vai caber no bolso dela. Ela não tem que tomar a decisão só pelo tamanho da parcela da prestação e que cabe no seu bolso. Ela tem que também estar olhando nessas... Ou seja, isso depende de um tipo de educação financeira. porque as lojas, os bancos só cobram a taxa de juros que eles cobram porque tem gente que paga. Peraí, professor, deixa eu te fazer uma... Acho que vou até te fazer uma coisa, te colocar numa fria aqui. Quando a gente vai ali numa loja de departamento, já aconteceu comigo. Aí tinha um valor lá e falava assim, é em 12 vezes sem juros. Aí eu falei, mas se eu pagar à vista, tem desconto? Fala, não, não tem. E aí? Os caras já embutem os juros, então, e eles querem vender a prazo? Porque se você for pagar à vista, teoricamente, eles tinham que falar, já que você não vai me pagar à vista, eu vou poder investir esse dinheiro, teoricamente, teria que ter um desconto. É sacanagem dos caras? Vamos falar o português, claro? O que é isso? Sacanagem. Sacanagem, Rafa, porque o dinheiro tem valor no tempo, porque a moeda, ela tem um valor intrínseco em relação ao tempo. Quem renuncia hoje e aplica o dinheiro, ele recebe uma taxa de juros, entendeu? Por isso que ela tem uma taxa intrínseca de juros, ela vale, porque o possuidor de moeda, você pode renunciar à liquidez, que é até um conceito do John Maynard Keynes, você renuncia à liquidez para ter um retorno nos juros. Então, a taxa de juros é esse elo de ligação entre o presente e o futuro, vamos dizer, em relação à moeda. Então, eu acho que é uma questão de cidadania, inclusive, ter uma clareza em relação a ponto custo-produto, uma conscientização, uma reeducação em relação aos gastos das famílias, a poupança, precaucional, vamos dizer, aquela poupança que eu vou fazer para o futuro. Então, isso é uma coisa que eu acho que é importante essa conscientização e a responsabilidade do gasto. A segunda coisa que a gente sempre ouve, que a gente sempre fala também de muita gente, é gastar menos do que ganha. É, isso eu ouvia muito lá no exterior. O endividamento. Endividamento. A lei número um é gastar menos do que ganha. É. Assim você... E, peraí, também vou te colocar em outra fria. tem um pai de um amigo nosso que ele dizia que para ficar rico é uma fria, que eu vou te pôr. Mas você se vira aí. Você tem que se endividar. Tem alguma lógica isso? Porque ele falava assim, ó, eu vou te explicar. Se você ganhar um milhão de reais, por exemplo, que é fácil a gente fazer a conta, você vai ter que pagar 30% de imposto de renda. 27, né? Se você emprestar um milhão, você não vai ter que pagar 30% e, normalmente, você vai conseguir uma taxa de juros menor para pagar. Tem alguma lógica esse pensamento? Tem, Raul. Porque no final ele ficou rico. Então, eu queria saber. O capitalista ganha o que gasta e o trabalhador gasta o que ganha. Peraí, deixa eu ver se eu entendi. O capitalista ganha... Ganha o que gasta. Ah, entendi. Ele gastou e ele ganhou. Não, ele investe e ele ganhou. Entendi. E o trabalhador gasta... O investimento é um gasto, no sentido macroeconômico, no sentido... Quando ele realiza um investimento, é que ele está pegando parte do excedente que ele tinha ou empréstimos que ele está montando um negócio. O que é uma empresa? E por que o empresário faz investimento? Porque ele faz um bom... Ele aplica o dinheiro num projeto novo. pode ser uma máquina, pode ser uma nova instalação industrial, pode ser lá um novo produto, um novo processo produtivo, ou uma nova fonte de matéria-prima, que é a própria definição de inovação. Quando ele inova, ele está esperando que essa inovação lhe traga o quê? Lucro. Então, esse capitalista ganha o que gasta, o trabalhador gasta o que ganha, a atividade empresarial capitalista gira em torno do investimento. Então, depois você me fala quem é o pai do nosso amigo que deu essa dica, e é verdade. O que é a atividade capitalista é investir em bons projetos para ter o retorno do investimento. Então, de fato, se você é empresário, você tem que calcular bem se você vai... Qual projeto eu vou fazer o investimento? Mas nós já estamos aí na questão empresarial. Sim. Mas, enfim... Para o cidadão comum. Eu sou cidadão comum. Eu tenho saláriozinho lá. Você falou que é gastar menos do que ganha. Isso também é uma lei que posso pôr aqui no manual de... Para um profissional liberal, para alguém... Para uma pessoa que não é empresário ou lá um fazendeiro, porque ele tem oportunidade de investir no seu negócio, vamos dizer assim. Para quem é um profissional liberal que não tem oportunidade de... Um advogado, um próprio médico, se ele não tem oportunidade de investir no seu próprio negócio, ou ele quer diversificar também os seus investimentos, isso também serve. Eu recomendo com muita cautela sempre, lógico, porque investir em Bolsa de Valores. Isso. A gente quer mais chegar. Quando você investe... O que é o preço de uma ação? Por que uma ação está em determinado preço? Geralmente, tanto de forma teórica quanto prática, o preço de uma ação na Bolsa, o preço dela... É o fluxo descontado de lucro que ela vai ter durante, por exemplo, 10 anos, mais o valor residual da empresa, dividido pelo custo de oportunidade do capital, vamos chamar. Que seria uma taxa de desconto que envolva a taxa de 10 anos dos títulos públicos, que é o custo de oportunidade, desse dinheiro que rende para o futuro e também uma taxa livre de risco que você tem que tirar desse fluxo de caixa líquido do futuro e descontar uma taxa, trazer para valor presente e a um preço do papel. Só que as empresas crescem. Nem sempre. Você falou agora uma linguagem muito técnica. Vamos tentar... Quando você compra uma ação... Eu vou lá, outro dia tem um amigo meu que está investindo em ação. Eu sei que você investe, a gente já conversou bastante sobre isso. Vamos falar uma linguagem mais simples, porque nem eu entendi o que você falou, não entendi nada. Vou ser bem sincero. Eu vou lá e compro, sei lá, mil reais de ação da empresa X. Da Petrobras. Teoricamente, é bonito ter essa ideia, teoricamente, eu sou sócio dela, uma parcelinha pequenininha, mas sou. E aí, se essa empresa crescer, eu ganho dinheiro. Se ela, sei lá, ter prejuízo, aí eu perco dinheiro. Isso é mais ou menos a lógica, para a gente entender. Então, como saber qual empresa tem que buscar um profissional como você... Essa cautela no seguinte sentido, o que vai... Então, se pega a análise fundamentalista de investimento, o que seria a expectativa do lucro? É uma expectativa, ela não é nem realizada, porque é o que é o lucro que ela vai ter no futuro. Então, você tem que entender muito bem do negócio dessa empresa. Aquele setor que ela está, se ela tem capacidade de crescimento e também tem uma visão sobre as condições de negócio dentro do país. Quando se fala também de diversificação, ainda não comecei esse processo, mas tem muito investidor fazendo a diversificação da sua carteira em FIS imobiliários. Você compra partezinhas de imóveis também, para receber aluguel. fundos imobiliários, títulos da dívida pública. Títulos da dívida, você diversifica o portfólio, comprando ações na Bolsa de Valores norte-americana, você pode comprar tanto pela Bolsa brasileira, como você pode também abrir uma conta no exterior. Enfim. Então, é uma boa ideia diversificar, não colocar tudo no mesmo, no mesmo na caixinha. Coloca um pouquinho aqui, um aqui, um aqui. Então, vamos te fazer uma pergunta, professor. Se você ganhasse... Vamos analisar a situação. Só termino no raciocínio. A análise fundamentalista de investimento, ela não está ligada à avaliação diária do preço, do preço do ativo lá na Bolsa. Ela, talvez, nem está preocupada lá quem vai investir se o preço cair. que é um preço, não é o valor. Existe uma grande diferença entre valor e preço, que varia o preço, o valor não varia. É complicado isso. Espera aí, deixa eu te fazer uma pergunta. Vamos dizer que, hipoteticamente, eu tivesse ganhado no SPCAP. Outro dia, eu joguei, estava dando um prêmio de 500 mil. aí vamos supor que eu ganhasse esses 500 mil e te contratasse para ser o meu conselheiro financeiro, é assim que fala? E aí, onde você diria, Rafael, eu quero que você invista aqui, aqui e aqui? O que você me falaria? Hoje em dia, há muita empresa barata na Bolsa, Rafa. é coisa impressionante. Empresas que hoje estão negociadas praticamente há dois anos o lucro. Então, elas estão tão baratas que eu iria falar que pelo menos aí uns 50, 60% desse seu capital você investisse em ações. 60% em ações. É, eu diria que ações e fundos imobiliários. E o restante para fazer, ninguém sabe como que é o futuro, pode acontecer uma nova onda da Covid, enfim, pode ser uma coisa devastadora, enfim, ninguém sabe de fato o que vai acontecer. Você faz uma, e outra, você não pode contar com esse dinheiro também, se der um pânico aí, as ações ficaram mais baratas ainda que eu não aconselho ninguém vender. Quando cai, porque... Segura a bomba, segura a bomba. Eu já escutei essa máxima, que o brasileiro compra a ação quando ela está alta e vende quando ela está baixa. Exato. É verdade isso, não é? É verdade. É verdade, ele tem que comprar quando está baixa e vender quando está alta. É, você pega lá o buy and hold, o que significa, você é o professor de inglês aqui, compre e segura. que é o que vem sendo... Compre e segura. É, o que vem esses... Aquele senhor lá, o Buffett, o bilionário aí que... O cara compra e segura. Boas empresas, que tem a boa gestão, que não estão ligadas a problemas, que tem uma boa governança, que trata o investidor minoritário de igual para igual. Primeiro, a empresa tem que ter boa governança. Ela não pode querer passar lá o minoritário, o pequeno investidor para trás. Então, a empresa desse tipo, eu diria, cair fora. A governança é uma coisa muito importante. E como que a gente sabe disso? Ele solta aqueles relatórios, mas é sempre bom se orientar com alguém que entende. Tem muita... Inclusive, nesse mercado até de orientação, não é meu trabalho fazer isso, tá, Rafa? Eu sou professor, eu não pego, eu não sei para amigos e alguém. O que eu lembrei agora para te falar? Eu perguntei como sobre governança? É, como saber confiar nos relatórios. Tem muito risco moral. Risco moral é uma definição seguinte, alguém te presta um serviço e não tem responsabilidade se aquilo ali vai dar certo ou não. Então, investimento tem... Você fica pegando recomendação de gente no mercado, nos sites especializados, mas esse cara não tem nenhuma responsabilidade em relação ao desempenho, não. Então, isso aí a gente chama de risco moral. O que eu sugiro é estudar. O que eu sugiro é a pessoa estudar. Você tem muita coisa pela internet que é, digo, análise fundamentalista, tá? e ter uma parcimônia, no sentido, não fazer as coisas de forma apressada, mas fazer as coisas já com uma determinada convicção, uma determinada... De que aquela coisa... Você está fazendo uma escolha certa para não gerar dúvida depois. isso? Professor, a gente, às vezes, tem uma visão de que esse mercado de ações é muito complicado, que a gente... É difícil entrar. Aí, a gente... Eu não sei se você assistiu aquele filme O Lobo de Wall Street com Leonardo DiCaprio. Legal. E os caras só enganando a galera, né? Eles queriam que o cara ganhava e reinvestia porque eles ganhavam uma taxa, né? Mas, na verdade, até por muitas conversas que eu já tive com você, dá para saber que se você investir com responsabilidade, dá para fazer um dinheirinho com ações... Não é o que eu digo. Não dá para cair na conversa de analista e de gente interessada em te botar em furada. Eu digo assim, e ele quer ganhar só comissão, né? Você tem que estudar o caso. É uma coisa... Não é complicada, é altamente intuitiva e você tem que entender minimamente ali onde você está colocando os seus ovos, né? Ou seja, aquela ideia... Diversifique, não coloque os ovos sobre a mesma cesta, diversifique e entenda do processo de decisão que você vai tomar. Então, estude. Educação financeiríssima, se educar financeiramente. Eu já anotei três pontos aqui, ó. Se educar sobre essas possibilidades de investimento, tá? Porque tudo que você tem um determinado grau e uma convicção, de convicção, né? E de relativa convicção e certeza que você entenda sobre o negócio, você não vai entrar em pânico caso dê alguma coisa errada. Se você compra boas empresas, não é por causa de riscos não diversificáveis, né? riscos não sistemáticos, né? Ou se der a atividade econômica, o cenário está sempre uma crise política lá, uma eleição ou algum evento... Uma pandemia. Uma pandemia, algum evento internacional, né? Que cause uma turbulência nos mercados. Porque esses mercados são muito suscetíveis a isso. Mas o que eu estou dizendo é que a longo prazo compensa. Tá? Tá. Então tá. Dos 500 mil que hipoteticamente eu ganhei, 60% você como meu consultor financeiro me orientaria a colocar em ações e fundos imobiliários. Aí os 40%, o que você me diria de poupança e de imóveis? Então, é como nós falamos, né? Você pode investir em próprio título público, como você falou. Mas imóveis mesmo. Eu vou lá e compro um terreno ou uma casa. É bom? Olha, eu acho que é um sistema tradicional, antigo e não vai deixar de ser bom nunca. É seguro, né? É seguro. É, como reserva de valor. Agora, se você quiser, você pode comprar o mesmo imóvel lá no fundo imobiliário que pode te render uma taxa até maior do que se você cobrar o aluguel no físico. Você pode ter uma renda, né? De aluguel até maior lá com o fundo imobiliário. Dá para você fazer isso? Não precisa ir lá dar manutenção, quebrou um cano lá? Não precisa ir lá arrumar. Não, não precisa. Então, como funciona esse fundo imobiliário de imóveis? Imobiliários são cotas de participação em imóveis. Com administradores. Então, lá, você pega fundos imobiliários que têm lá, lajes corporativas. Então, eles têm um conjunto de prédios ou partes de prédios que eles alugam. Um shopping, ou shoppings, que eles alugam lojas. E você tem a participação do aluguel lá. Dependendo, se você tiver metade, por exemplo, se tiver 10% lá das cotas daquele fundo imobiliário, você é dono de 10% dos imóveis mesmo. Por quê? Então, você está investindo em imóveis, está tendo rendimento desse dinheiro e ainda o aluguel. E o aluguel. Você ganha um aluguel, uma porcentagem? Todo mês. Isso é interessante. E não tem os 15% de imposto de renda. Interessantíssimo, até porque meu pai tem imóveis. Você sabe. Sei, sei. Toda semana um cano quebra, aparece uma rachadura, dá goteira, infiltração, a parte elétrica. Dá um trabalho cuidar, pai. Esses fundos imobiliários tem um síndico que cuida de tudo isso aí. Ele já cuida de tudo. Você não precisa fazer nada. Exato. E ele é mais seguro do que ações? O Rafael, ele é mais seguro, ele é mais seguro, ele não tem um potencial tão grande como tem um... Pode ter uma empresa privada. Mas ele tem um grau de segurança e você constituir essa riqueza no longo prazo também mais seguro. Ele é mais seguro no sentido... Porque imóvel é imóvel. Não tem... Falando imóvel, o cara não... Não tem as ditos populares. Que acabam sendo verdade. Então, não... Agora, também, tem um rol que você tem que conhecer. Qual que é o melhor, qual a qualidade dos ativos de cada fundo, quanto que eles rendem, qual é a vacância, ou seja, quanto que desses imóveis uma parte não estejam alugadas. E você vai fazendo uma poupança de longo prazo, ou seja, quando você me deu o exemplo aí, eu pego um capital de 500 mil, você não precisa. Você pode comprar lá mil por mês, 500 reais por mês. Você não precisa entrar com 500 mil. A educação financeira é isso, uma parte do que você quer. É diversificar, como você já disse. Uma parte do seu salário ou do que você está disposto a investir, você pega lá 500 reais e compra lá uma... Entra no mercado fracionado de uma ação de uma empresa boa e compra. Entra lá no mercado do FII e compra. Porque é um processo. Quem começar a fazer isso novo com 20 anos, 22 anos e fazer por 30, 40 anos com regularidade, vai se dar bem depois de 30, 40 anos. Vai fazer uma boa carteira previdenciária. Tá. E a poupança? A poupança, eu sei que os juros estão bem baixinhos. Está pagando aí o quê por ano hoje? O governo teve essa política de abaixar, mas deve subir a taxa Selic. Da taxa Selic, eu entendo. É os juros que saem lá do Banco Central. Depois tem o spread e é repassado para os outros bancos e eles colocam uma porcentagem em cima dos juros da Selic. Isso, a política do atual governo federal, teve a menor taxa de juros da história. E aí, consequentemente, abaixou também o que a poupança paga. Eu lembro na época do Sarney, a gente já está velho, não é, Glácio? Exato. Na época do Sarney, colocava o dinheiro no banco, era melhor do que investir. Agora hoje, não dá quase nada. Então, você vê, ali naquela pandemia, ali em março, abril do ano passado, maio, quando o Banco Central tomou essa decisão de fazer com que a taxa de juros caia rapidamente, havia razoavelmente, razoavelmente não, fortemente um consenso, que parece que hoje, depois eu falo essa controvérsia da questão, mas que o Banco Central agiu certo. Por quê? Porque, numa época com grande alto grau de incerteza, sobre a evolução da pandemia e as empresas desestimuladas a investir, ele foi lá e falou assim, não, a gente, a taxa de juros baixa para estimular a atividade. Hoje, também há economistas, Rafa, para te falar, que acham que o Banco Central ainda ficou com a taxa de juros baixa por muito tempo, que pode, inclusive, foi uma outra questão que a gente poderia ter colocado na conversa sobre a inflação, que então esse 2% por muito tempo levou a um aumento muito rápido do nível de preço. Eu acho que até, como essa inflação basicamente é de oferta e não de demanda, é claro que você tem o componente de demanda lá do auxílio emergencial, mas grande parte dela é da oferta e não da demanda, por mais que no Brasil você tenha esse componente da demanda, em alguns mercados também, lá como sempre condutores também da demanda. Mas, enfim, sobre a inflação, sobre a poupança. A poupança, ela é, se você for fazer também pequenos aportes na poupança no longo prazo, é claro que você não vai colocar todo o seu dinheiro lá, talvez, porque ela não tem imposto de renda, ela não tem, ela pode ser também um pedaço do que você está aportando ou fazendo, pode ser na poupança, até porque você não paga uma multa ou que uma, como num fundo de renda fixa, se você retira seu dinheiro de forma antecipada, se você está fazendo um CDB de forma mais longa, você deixa de ganhar uma determinada taxa porque você teve que retirar o dinheiro antecipadamente. Então, a poupança, a poupança, ela pode ser uma forma de também fazer uma diversificação, uma pequena parte daquele dinheiro que você vai utilizar mais rapidamente, que você vai ter que contar com ele, né? E para você não colocar em outros instrumentos que têm menos liquidez ou que podem estar suscetíveis a alta volatilidade aí do mercado, você ter uma maior segurança aí, para ter rapidamente a liquidez desse recurso. Tá. Deixa eu só mais uma pergunta, então, sobre esse tema. Qual que é a sua opinião sobre a previdência privada? A gente teve a reforma aí da previdência, muita gente criticou, disse que não vai se aposentar nunca mais. É uma boa? É. Tem muitos países que já fazem, né? Ou é melhor fazer uma poupança aí todo mês? Não, então, o que é a legislação da previdência privada? 50% do recurso lá que o, né, do cliente que está fazendo na previdência, a previdência privada pode comprar em ações. E 50% em títulos, tanto privado quanto públicos, tá? Então, o que eles vão fazer com o seu dinheiro da previdência privada? A gente, né, administrar ele, em ações e em títulos, tanto privado quanto público. E se eles perderem? Aí eu dancei? Esse é o problema do risco. Porque a gente viu o Postales, né, que acho que é o do Correio, o fundo de previdência do Correio, da Petrobras, foi mal administrado e quebrou, né? Eles fizeram um prejuízo grande lá, né? Isso que eu te falo de risco moral. Então, seria bom, assim, até dentro desse assunto de educação financeira, a pessoa ter como hábito pelo menos pegar ali 10, 15% do que ela gasta e jogar numa poupança para uma emergência, médica. Do que ela ganha, do que ela ganha. Exatamente. Exato, é. Do que ela ganha. Parabéns, você resumiu de forma excelente. É um hábito, tem que virar um hábito. Um hábito, né? De você guardar todo mês, um pouquinho. Um pouquinho. Porque... Você não sabe se vai ter uma emergência. É. Outra, você pode também diversificar em fundo de ações, nos bancos tradicionais, no Itaú tem ótimos fundos de investimento em ações, no Bradesco, no próprio Branco do Brasil. Mas é assim, pense, não é você colocar uma fortuna lá, de repente. Não é uma poupança que você vai fazer do longo da sua vida. Só para você ter um conforto adicional lá na época da sua aposentadoria. De vez, você está entregando o seu dinheiro lá, porque quando você faz uma credência privada, você renuncia à posse, fica com rendimento no futuro. Você entende? Você deu o dinheiro lá, mas você fica com rendimento só no futuro, você não fica com capital. Se você faz, você mesmo, entende, e você diversifica, as soluções vão ficar com rendimento e com capital. Sim. É, é bem mais interessante. Uma boa. Vamos só resumir isso aqui, porque depois, o próximo, criptomoedas. Vamos lá. Então, só resumindo para a galera, que tem muita gente, o pessoal entra, sai, às vezes chegou agora, vai ver depois. a gente estava falando de educação financeira e o nosso professor especialista em economia citou alguns pontos aqui, que é bem importante, eu morei em outros países, as pessoas já têm essa consciência. Você matou a prova. É um hábito. É um hábito. É verdade. Um dos principais pontos que eu consegui anotar aqui foi, primeiro, evitar comprar produtos caros à vista. Peraí, produtos caros a prazo. Marquei errado aqui. Por quê? Porque vai ter muitos juros embutidos e às vezes você está pagando 4 mil reais. A questão da conta financeira, da educação financeira, é você saber fazer o carro na taxa de juros. É questão de cidadania, a minha opinião. Se estivesse na escola lá, a economia vai ensinar lá você ter mais respeito com o seu gasto, você não teria lojas e bancos cobrando juros absurdos aí. Apesar que a gente não pode ocupar só o sistema financeiro, porque tem uma cunha fiscal também na taxa de juros, muito grande. É uma coisa um pouco mais complexa. E tem a sacanagem que nós detectamos que as empresas do varejo fazem de falar assim em 12 vezes sem juros. É mentira, né? Na verdade, eles estão embutindo os juros lá e se você quiser pagar à vista, eles não dão desconto. Isso aí é uma baita de uma sacanagem. Vai para outra loja. Vai para outra loja. É isso aí, pessoal. Vamos abrir o olho. Segundo ponto, gastar menos do que ganha. Isso é meio básico, né? Mas tem muita gente que não consegue, né? Ele acaba gastando mais, aí entra no cheque especial, aí tem que pegar empréstimo, aí vira aquela bola de neve. A própria renda per capita, né? Do brasileiro, né? Do salário médio. Enfim, tudo é complicado. Aí eu vejo que a pessoa pega um dinheirinho ali, né? Estoura lá o limite do cheque especial. O juros é muito caro, ela faz um empréstimo, porque vai pagar menos juros. Até tem lógica. Mas aí depois vai começando a virar aquela bola de neve. Então, o melhor mesmo, né? É gastar menos do que ganha, né? Para não ter porque juros, taxas, esse tipo de coisa vai deixar você ainda mais endividado. Terceira coisa que nós falamos aqui, diversificação dos investimentos. E os principais que você apontou, sempre, né, pessoal, com orientação, com cautela, são ações, os fundos de investimento, pode ser imobiliário, pode ser agrícola, etc. Imóveis ainda e sempre será, segundo o nosso especialista aqui, um bom investimento. E também uma poupança, né? Pessoal, guardar um pouquinho por mês do que você ganha, ter esse hábito, quanto mais novo possível, você começar. A ideia é que na Bolsa de Valores você vai ser beneficiado em 20, 30 anos de juros compostos. Porque se você pega o dividendo que você recebe também das empresas, que é parte do lucro, e você reinveste isso, mais os aportes que você faz, você é beneficiado por juros compostos. Então, parece que uma taxa pequena de 1% ao mês, se você capitalizar isso em 30 anos, vira 100 mil por cento. Vamos fazer uma continha rápida, galera? Se você está com um calculador aí, vamos imaginar que... Deixa eu pegar aqui a minha. Vamos pegar aqui a minha aqui. Vamos imaginar... Tá. Vamos imaginar que um cara com 20 anos comece a guardar 200 reais por mês. Quanto que ele teria, mais ou menos, quando ele tiver 55 anos? Estamos falando aí de 35 anos. Então, vamos lá. Vou ser conservador aqui, vou botar uma taxa de 15% ao ano, tá? Tá. Então, 200 reais por mês... Você compra boas empresas ao mês, na Bolsa, né? 200 reais por mês com 20 anos. Aí, após 35 anos... Ah, nós podemos fazer essa conta. Quando ele tiver 55 anos, vamos dizer que ele queira se aposentar, né? com 55. Ele colocou 200 reais por mês, todo mês, desde os 20 anos de idade, no banco. Ou em outro tipo de investimento. 20 anos ou 30 anos? 20. Desde os 20. Ah, até quantos? 60 anos? Até 55. Dá 35 anos. Então, 35 anos... 30 anos dá 360 meses... Tá, peraí. 420 meses. Deixa eu ver quantos meses. 420. Já somou aí? Economista não brinca em serviço. Vou colocar 1% ao mês, Rafa. Tá. Essa conta aqui, ó. 20, 200 reais. 35 vezes 12. É 420 meses. Aqui, ó. Então, ele teria... 1 milhão 286,191,89. 1 milhão 286,191 reais e 89 centavos. Qual a taxa que você usou por mês, por ano? 1% ao mês. 1% ao mês. Eu acho que é uma bela aposentadoria, né? Imagina, pessoal que está assistindo. Eu já não consigo mais colocar 200 por mês, né? Eu teria que pôr bem mais. Mas olha que ideia boa, né? Se as pessoas tivessem essa consciência e falaram... Eu vou gastar 200 reais, que às vezes a gente gasta em cada bobeira, né? Comprar coisa que não precisa, compra um relógio novo, compra um sapato novo, compra um óculos de sol que você vai perder ali, depois na praia ali, ou sai um dia e acaba gastando um pouquinho mais. 200 reais por dia, eu acho que é uma quantia que a maioria das pessoas... Por mês, né? Por mês. Por mês. A maioria das pessoas podem guardar. 200 reais por mês. Ao longo de 35 anos, ou seja, ele começou com 20 anos, e quando ele tiver 55 anos, usando uma taxa de juros bem... De 1% ao mês... É razoável, né? Não é nem alta nem baixa, assim, realista. Nos investimentos em Bolsa de Valores e Fundos Imobiliários, 1% está legal. Exatamente. Então, nós estamos falando que após 35 anos, você com 55 anos, teria 1.286.191 centavos. Isso também é educação financeira, né? A pessoa tem essa noção. Olha aí que dica legal para você que é jovem, está na faculdade, deixa de ir em uma baladinha, uma vez por mês, vai só em três, tá bom? Deixa de ir uma vez por mês e começa a guardar 200 reais. Quando você tiver 55 anos, além da sua aposentadoria, ou da sua renda que você tiver, você vai ter ali 1.286.000 na conta. Aí você vai gastando por mês, é a sua previdência pessoal, não é nem privada, né? Essa seria uma previdência pessoal, ou para alguma emergência, um gasto aí com saúde, um acidente, hospital. Enfim, no que você precisar, você vai ter essa reserva aí. Muito legal, Glaice, muito legal mesmo. Legal. Ou seja, uma pequena poupança no longo prazo, né? E esse benefício dos juros compostos, e esse hábito dos 200 mensal, lá na frente, ele vai crescendo em bola, passa 15 anos, ele começa a crescer exponencialmente muito forte. Você fazer uma curva disso? É, é isso mesmo. Vamos lá, então, Glaice, falar sobre esse assunto aqui. Ah, Glaice, só uma coisinha antes. Criptomoedas. Nós vamos falar de criptomoedas. Para encerrar. Pessoal, e depois nós falarmos de criptomoedas, nós vamos dar uma olhadinha aqui nas perguntas. O que não der para responder aqui na live, eu tenho certeza que o Glaice vai tirar um tempinho, ou hoje, amanhã, né? Está de férias, né, Glaice? Estou de férias. E aí o Glaice responde. Mas vamos lá. Eu queria, Glaice, que só a título de informação, quanto de porcentagem da população investe na Bolsa no Brasil hoje, e quanto de porcentagem da população, qual é a idade que eles começam em países que têm uma cultura de investimento na Bolsa, como, por exemplo, os Estados Unidos. Você tem esses dados, esses números? Eu tenho uma ideia. No Brasil, a Bolsa chegou essa semana, no final do ano, a 4 milhões de investidores. É aproximadamente 2% da população. 2% da população no Brasil. É muito pouco. Nos países desenvolvidos, é pouco. Nos países desenvolvidos, eu li uma reportagem um dia, se eu não me engano, eu vi nos Estados Unidos, 70% da população investe. 70%. Ou seja, todo mundo investe na Bolsa. É. Essa questão... O que se deve a isso? É cultura? É cultura e outra coisa. O mercado, praticamente, uma forma genuína das empresas se alavancarem para elas crescerem, é o mercado de capitais privado, a Bolsa de Valores, o mercado de capitais. Então, elas utilizam lá, vamos dizer, talvez não, com toda certeza, é o país onde o mercado de capitais seria o mais avançado. Eles foram criados naquela cultura ali do investimento privado, alavancado pela emissão de ações nos mercados de capitais. Então, vamos dizer que seria o país mais avançado nesse sentido. Ou seja, tem uma organização social onde a grande parte do financiamento e o grosso também do financiamento de novas empresas de tecnologia são financiados via emissão de novas ações. Então, é cultural mesmo. E outro dia nós estávamos conversando e eu lembro que você me falou uma coisa que eu achei superinteressante a respeito do Japão. que os funcionários lá da Toyota, da Honda, etc., quando eles têm um bônus, eles são oferecidos ficar sócios da empresa. Ou seja, comprar ações da empresa. Seria isso? Ao longo da história, não me lembro onde eu li isso, mas ao longo da história, pode dizer que eles foram inovadores nesse sentido da organização social deles, da formação deles, que a Toyota tinha um plano de incentivo lá na década de 70, que o trabalhador poderia parte do seu salário ser revertido em ações da Toyota. Então, bônus de final de ano e tal também poderia ser revertido em ações da Toyota. Então, os trabalhadores participaram da construção da empresa e no futuro foram beneficiados. da própria forma também da cultura japonesa. Ou seja, uma empresa que cresceu e levou os seus colaboradores junto. Porque a Toyota se transformou na maior indústria de automóveis do mundo. Isso é legal, porque, de uma certa forma, eu lembro que nós conversamos disso, viu, pessoal? A construção de uma nação, olha só como que é, né? Não, e de uma certa forma, você socializa o bem, o capital. Você socializa o capital. O dinheiro, o lucro do capitalista, porque você passa a ser dono da própria empresa que você trabalha. Exatamente. Isso é bem legal, né? Em termos mais filosóficos, quando você difunde a propriedade do capital lá na Bolsa e tem muitos acionistas, você tem uma socialização da propriedade da empresa, né? Quem falou isso foi um economista chamado Josep Schumpeter. É bem legal esse conceito, né? Porque eu acho que é bem justo, né? Você trabalha na empresa, você, de certo modo, é sócio da empresa, tem participação nos lucros, vai acabar até desenvolvendo um trabalho melhor, com mais amor dentro da empresa e todo mundo fica feliz, né? Bem legal esse conceito. Vai crescer com ela, né? Vai crescer com ela. Exatamente. Se ela crescer, você cresce junto. Exato. Vamos então para esse tal de criptomoeda, professor Glass, porque, olha, eu já ouvi... Essa você me pegou de surpresa, porque, de fato, eu não sou especialista em criptomoeda, mas vamos lá. Vamos lá. Eu tenho algumas... Assim, tudo bem, né? Mas você deve ter uma visão um pouco melhor do que a minha. Eu já ouvi pessoas falando que a criptomoeda, quem comprou em 2010, estava lá, pôs mil dólares, hoje está com 100 mil. Aí a gente vê notícias que ela vai ter um potencial para crescer ainda mais, estão surgindo outras. E o que diabo é isso? O que é aquele negócio de mineração que até hoje eu não entendi, tem que minerar? Não sei se você sabe. Então, depois a gente faz uma live sobre isso. Deixa eu te falar, então, uma coisa interessante. Ah, e outra coisa. E o dinheiro vai acabar? Vai virar tudo criptomoeda? Pois é, exato. Então, é o seguinte, os criadores desse tipo de meio de pagamento, eles partiram da percepção de uma ideia de que os Estados nacionais acabam ficando, com políticas monetárias muito expansionistas, eles acabam deturpando o valor da moeda, ou seja, geram esse processo de expansão monetária, de política monetária expansionista, a moeda vai perdendo o seu valor. Então, eles bolaram um negócio onde a moeda tem um aumento de oferta definido, ou seja, o aumento da oferta do Bitcoin é definido até, se eu não me engano, em 2026 e a oferta acaba. Essa oferta são o que os mineradores usam, buscam minerar, extrair da possibilidade de uma oferta, uma oferta restrita desse meio. Então, o Bitcoin, ele subiu muito também devido a uma baixa taxa de juros, na minha opinião, principalmente nos Estados Unidos. Então, as pessoas estão atrás dessa ideia de que o Bitcoin pode ser uma reserva de valor, porque ele tem uma oferta finita. fora do poder dos Estados nacionais. É, tem essa questão que não dá para rastrear. E tem até alguns libertários, inclusive, contra os Estados nacionais, ou seja, a favor de uma ordem internacional livre, sem Estado, uma maluquice danada, mas eles acreditam que a moeda, o Bitcoin é uma forma de se proteger exatamente de Estados que podem usar e inflacionar muito o valor da moeda. Então, as criptomoedas estão subindo muito nessa ideia que tem uma oferta limitada e, como ela tem uma oferta limitada, eu vou me proteger contra a inflação. Então, tem essa visão. eu vou te contar uma história. Eu participei de uma banca lá na universidade faz o quê? Uns cinco anos, na época que o Bitcoin estava em 400 dólares. Bitcoin. Hoje está em 43 mil dólares. Um Bitcoin? É. E o menino que fez o trabalho, o aluno lá que fez o trabalho, ele queria vender um apartamento da família na época que o Bitcoin era a um dólar e o pai dele não deixou. Ele queria comprar, imagina a grana que ele não teria ganha. Ele queria comprar 120 mil Bitcoins, vamos supor, 200 mil Bitcoins. Ou seja, se o pai dele tivesse deixado ele comprar os Bitcoins, mesmo a 400 dólares, nossa senhora, era o cara mais rico do Brasil. É muito dinheiro. O que eu posso falar? Eu não acredito no Bitcoin, porque eu acho que qual é a questão da moeda? A moeda tem que ser reserva de valor, ela tem que render alguma coisa. Se ela não tem nenhuma taxa de juros que faz ela render alguma coisa, qual o interesse de você ter um bem, um título que não rende nada? Então, eu não tenho, vamos dizer assim, condição, nem uma base, a não ser que a gente vai para ideias de um governo de futuro, de como vai ser a economia daqui 100 anos e fazer muita hipótese sobre como que... Mas uma moeda mundial, eu acho que a gente num futuro vai chegar nisso. É possível. Mas o que eu falaria? A melhor forma de quem quiser entrar nesse tipo de mercado, com todas as salvas e os riscos possíveis, fazer igual no mercado de ações. você pode ir lá pegar 100 reais por mês e compra uma quantidade, independente do preço. Então, você compra quando está alta, você compra quando está baixa, entendeu? Você vai fazendo compras ao longo do tempo de pequeno valor que vai te fazer um preço médio em 10 anos talvez interessante. Eu só não... não falaria de você pegar uma grande pontinha de dinheiro e enfiar-se nisso aí. Legal. O Gleison, vamos caminhar para o final, que agora que eu vi, você acredita, nós passamos mais de duas horas. Duas horas. Depois a gente até faz outra, a gente tinha combinado meia hora, 40 minutos, passou um pouquinho. Uma hora, né? Então está bom. Ó, eu queria, porque eu achei, eu acho que é importante a gente falar, você é adamantinense, essa pergunta do Toninho Moreno aqui em relação às cidades de pequeno porte como a Damantina. Porque, eu sei, talvez você precisaria de mais tempo fazer um estudo, mas o que você diria para a cidade? Você é adamantinense? Você conhece a região? É uma pergunta super importante. Obrigado, Toninho. Eu conheço o Toninho há muito tempo também. não diria mais adequada, eu diria condizente com os interesses que as lideranças empresariais e a Damantina, seja na indústria, nos serviços, ou próprio na água indústria. A nossa vocação é agrícola, né? Nossa vocação... Eu não diria só que a vocação... A vocação é uma coisa importante? É importante, mas acho que não precisa ser limitado. Eu acho que, né, você pode fazer uma... Eu sempre... Lembro, eu estava conversando sobre isso, eu falei, ó, o que poderia ser feito? Eu acho que conversar com as lideranças, os grandes empresários da Damantina, os projetos que eles têm. Então, primeiro, ouvir quem está dentro da cidade, né? Interessante. Nos três setores, escutar, escutar e conversar com as lideranças empresariais, né? para buscar aí qual que é o interesse, o que eles gostariam de empreender, né? De expandir suas atividades, inclusive, né? De forma geral, né? Isso é uma coisa interessantíssima, né? Então, a gente vê... Explorar a questão da logística nossa, o clima... A gente, a cidade, né? Eu adoro a Damantina, então, sempre, minhas férias eu estou aqui, minha família mora aqui, né? Meus pais, minhas mães, mães, irmãos... Aliás, você é guerreiro, né? Você é parente... Você é parente dos guerreiros? Que eu conheço o meu professor. Ó, queria mandar um super abraço para o Rafael Galvão. Eu sei que é guerreiro no meio. É primo... A mãe do Rafael é primo do meu pai. Que legal! Eu não sabia que vocês eram primos, parentes. Nossos avós são irmãos. O Aguinaldo Galvão, que é um cara que eu respeito demais, vereador, colega nosso lá na Câmara. Aguinaldo, um grande abraço. Viu, meu irmão? Um abraço ao Aguinaldo. O Aguinaldo é um fera, mas o Rafa Galvão foi um dos meus melhores professores que eu tive na FAI. Um abraço, Rafa. delegado, ele tem experiência no mercado, experiência profissional e acadêmica. O homem é uma máquina. Ele é bem legal. E com o professor Galvão, ex-vereador, tem alguma ligação ou é só com a família do... É, o guerreiro, a Leninha, casada com o Aguinaldo. Ah, a Leninha. Um beijo para a Leninha também. Que legal. O Gleison, pessoal, é da Mantinense. Nós estudamos juntos no Navarro até a sexta série, depois nós fomos para o Angulo, para as pessoas saberem. E o Gleison teve uma história, também a gente podia falar um pouquinho disso, que é legal. Quem vê o Gleison hoje talvez não imagine as dificuldades que ele passou até chegar onde ele está. Isso também é legal para os jovens ouvirem, não é, Gleison? Você lutou bastante. Eu lembro de momentos que você não estava bem financeiramente. Você teve que... Vamos dizer assim, ralar muito para chegar onde você chegou. E é importante passar isso para as pessoas. Muita gente acha que vai arrumar um emprego. Conta um pouquinho da sua história. Vamos aproveitar e mandar um abraço para os nossos colegas de classe. O Dudu, o Jairão, o Dudu Guerra. Jairão, o Zezão, o João Furlan, o João Adolfo, o Belomo, quem mais? Cassinho. Olha que turma legal que nós tivemos. Desculpa, gente, se eu esqueci de alguém. Não dá para lembrar todo mundo, mas todos vocês moram nos nossos corações. Podem ter certeza. A Quininha, a Quininha curtiu aqui. A Quininha está aqui, eu vi ela, que ela tinha comentado. é super legal, super legal aquela época. A própria Ana Monicard participou, nossa turma lá do Angle. Mas aí conta só um pouquinho, Glaice, das partes difíceis que você teve que enfrentar e superar para você estar aí hoje onde você está. O fato é o seguinte, pessoal, sem convicção e muito trabalho é difícil vencer. Você tem que saber muito bem o que você quer, as possibilidades, e as possibilidades também e com fé e coragem e com convicção. Porque, de fato, não é fácil você renunciar, ficar longe da sua família, ficar estudando lá cinco anos, fazer um tese de doutorado. Precisa ter convicção. Não, eu vou fazer e vou até o fim. E, de fato, você é um bom profissional, porque, vamos dizer, quem tem o, né, Rafa, quem está com o homem, quem é responsável, se você estudou ou não, é você mesmo. Então, você não vai enganar ninguém se você não estudou ou você quer colar porque você quer tirar dez e depois você não é um bom profissional. É claro que também a faculdade também não dá camisa dez para ninguém, a gente sabe disso. Tem muita gente, muitos colegas, muitos amigos, inclusive, que tem muito menos tudo e montaram empresas, indústrias, estão indo muito bem, graças a Deus. Mas, eu digo, no caso da minha vida acadêmica ou para quem quer seguir alguma vida profissional que dependa, é força de vontade e garra, né, de fazer um bom trabalho, né, de... Muita força de vontade, é isso que eu vejo em você. E também não se enganar, né, cara, porque... o que eu digo, né, quem está lá, né, depois você vira um profissional ruim, sodou pouco, leu pouco, não me olha, não cabe. Ou seja, não tem jeito. Exato. Mas você é uma história, assim, é o que a gente chama, na Inglaterra, nos Estados Unidos, aliás, esse é um termo americano, self-made man. Exato. É um homem que se fez por si próprio, né? Claro que você teve a ajuda da família. É, a família. Seu pai, sua mãe, né, são pessoas maravilhosas que eu conheço. Exato. Mas você correu atrás, né, você que lutou, você que... Como você, né, Rafa? Eu também tive essa parte. Você é meu grande amigo. É verdade. Parabéns. Verdade. Você está super legal, tranquilo, autoestima fantástica, sempre um grande prazer conversar contigo, adoro a sua família, seu pai, sua mãe, seus irmãos. Então, é uma grande satisfação também. Eu fico orgulhoso de ser seu amigo. Quero, então, vamos já partir para o final. Pessoal, pelo amor de Deus, desculpa, tá, quem a gente não respondeu, o Gleison... Você se compromete, Gleison, a responder? Me comprometo. Me comprometo, sim. Com o tempo, né? Desculpa, não deu, porque a gente combinou 40 minutos, ó. Já passou 2 horas e 20. Ficou realmente a gente já está um pouquinho cansado, mas vamos vir algum dia falar, pegar temas mais curtos, né? Vamos falar só da economia local, só da economia nacional, no governo do... Ah, então, na economia local, acho que conversar com o empresariado nacional, nacional, local. Local. Uma coisa interessante que a gente, seu pai é médico e a gente vê claramente, né? A faculdade de medicina da Mantina vai acabar, né? E também os recursos, a infraestrutura que vai ser melhorada paulatinamente, né? Para abrigar um pouco desses alunos da universidade, da FAE, para fazer estágios, médicos. Está claramente, não sei se você concorda, também como vereador, que está vendo esse todo, parece que não está se configurando, por exemplo, um polo avançado de medicina na da Mantina. Sim. Está impulsionando também o polo avançado de saúde. A da Mantina tem se tornado. E eu percebo que aqui nós temos a mão de obra, né? Que vem da FAE, das FATECs, das ETECs, de outras, né? Até privadas, escolas profissionalizantes. Nós temos a questão do clima, do solo, que é muito bom. Nós temos, eu acho, que é uma posição estratégica. A gente está pertinho de Prudente, Marília, Aracatuba e Mato Grosso do Sul. Então, de logística também é interessante. Falta, realmente, um direcionamento para... Iniciativas, do próprio empresário local. O Glaisson, você já pensou em entrar para a política? Porque vai abrir uma secretaria aqui de desenvolvimento econômico. Você aceitaria? Você largaria a sua vida lá na faculdade? Pegaria uma licença lá para vir ajudar a Damantina? Olha, Rafa, é uma boa... Um bom convite, mas eu não vou dizer para você, por enquanto, nem que sim, nem que não, né? Vamos aguardar, vamos ver aqui. Mas, independentemente, como eu te falei, eu posso estar... Algum cargo no governo federal, estadual? Eu sempre posso estar falando sobre ideias, independentemente. Uma que eu te falei, se o empresário local não tem ideia ou nem projetos que eles gostariam de expandir suas atividades, mais, para gerar mais emprego, mais consumo, mais investimento na cidade, por que não? Manda uma carta para a Fiesp, que eu te dei ideia. Manda uma carta para a Fiesp, temos recursos, temos saúde, educação de qualidade, temos mão de obra, temos uma logística importante, temos terreno... Tem questão da segurança, segurança... Segurança pública, temos... Tem questão... Aqui diz que é melhor, temos energia... Uma das melhores cidades para se envelhecer no estado de São Paulo. Né? Temos infraestrutura, ou seja... Então, manda uma carta para a Fiesp. Não há uma grande ideia aí que pode ser feita. se um dia... Eu acho que eu não... A minha cota de política vai se restringir a esses quatro anos, até porque eu tenho outras prioridades, outros planos. Mas, quem sabe, meu pai resolve, né? A gente fala, pai, esquece o negócio de política, né? Não vai se meter mais com isso, que política é complicada. mas se meu pai um dia resolver virar prefeito e caso ele consiga se eleger ou algum amigo meu que eu estiver apoiando, a primeira pessoa que eu vou dizer, não para vir trabalhar, né, Glaucio, porque você já tem a sua carreira, mas de repente ser um orientador, um trocador de ideias, um conselheiro, a primeira pessoa vai falar, troca ideia. Esse é o meu trabalho, né? Esse é o meu trabalho. A gente pode fazer um estudo mais profundo sobre as potencialidades da região, os tais especialistas, fazer um grande brainstorm sobre, né, enfim, sobre a comunidade, sobre, né, enfim, tem que ser discutido, tem que ser conversado, como eu te falei, de forma democrática, envolvendo todos os interesses possíveis, né, e fazer o melhor, fazer o melhor para a população, para a cidade, né, esse povo fantástico que é o povo da Damantina. É isso aí, meu amigo. Gleison, vamos encerrar? Vamos encerrar, então? Então, vamos agradecer a todo mundo. Pessoal, tem um ótimo final de domingo, uma ótima semana. Quem participou, pode deixar, o Gleison vai responder, a gente agradece quem participou, quem assistiu um pouquinho. A ideia era um bate-papo, falar sobre, né, alguns assuntos de economia, que para pessoas como eu, é complicado. Eu falei, Gleison, vamos tentar, né, tente falar com termos menos técnicos possíveis. Uma pessoa simples que nunca ouviu falar, não sabe nada de economia, entender. E eu acho que a gente conseguiu, né, Gleison? Tentar fazer um complexo, né, dar uma triturada nisso, uma mastigada, tentar falar de forma mais simples. Porque é complexo, né? É complexo. Tudo tem várias variantes, problemáticas, é tudo complexo. Isso que nós não falamos de cultura, não falamos de muita coisa. É, é verdade, mas vamos marcar uma outra, a gente depois conversa em off. Gleison, então obrigado. Grande abraço, muito obrigado. Vamos em frente e Deus nos abençoe. Muito obrigado. Pessoal que está assistindo, brigadíssimo, vamos em frente e boa semana para todos. Tá? Tchau, pessoal. Tchau, tchau.